Boa noite, estamos aqui no Zingú Podcast número 7, agora com uma pessoa muito querida, uma pessoa que trabalhou bastante no cinema, montadora Dalete Cunha. Tudo bem, Dalete? Tudo bem, e você? Tudo bem. Dalete, antes de mais nada, é uma honra ter você também aqui nesse canal nosso aqui para falar um pouco do cinema, da boca, dessas coisas. Para quem não sabe, a Dalete é montadora. Você trabalhou em quantas longas, mais ou menos, Dalete? Acho que uns 20, mais ou menos. Uns 20? É, mais ou menos, porque eu dividia os longas com os comerciais, né? Sim. E documentários, e curtas, então, mas longa, longa, acho que uns 20. E com o Roberto, quantos você trabalhou, que era seu esposo, Roberto Leme? Só vendo meu currículo, porque de cabeça assim não vou me lembrar, não. Você nasceu aqui em São Paulo, Dalete, que ano, quando? Eu sou de 49, lá Pena da Gema. Nascido aqui na Lapa. Nascido aqui na Lapa. Nascido na Lapa. Zona oeste de São Paulo. Zona oeste de São Paulo, Lapa. E os seus pais faziam o quê? O seu pai, a sua mãe? Meu pai era pintor. Minha mãe, dona de casa. Dona de casa. E você começou na IC, né? Com quantos anos que você entrou na IC? A IC, eu devia ter acho que uns 14, 15 anos, foi em 64, eu não lembro, não fiz a conta ainda. E o quê que você foi trabalhar na IC? Zona, quando eu fui conhecer, é que eu tinha uma prima que trabalhava lá e como ela sabia que eu gostava muito de cinema, desde muito criança, eu fazia até cinemia na minha casa com um projetorzinho que eu ganhei de um tio, que era um projetorzinho assim de plástico e uns filminhos assim, de rolinhos assim de papel, né? Uhum. Então, todo domingo eu fazia cinemia na minha casa, pra molecadinha da rua. Uhum. Quando era uma tarde, já batia um palma que não tinha, nem campainha naquela época, não existia, né? Uhum. Pelo menos na casa dos pobres, não tinha. Uhum. Então, aí, tem cinemia hoje? Então, eu entrava na molecadinha todo dia, ia pro quarto da minha mãe e lá ficava exibindo os filminhos, na manivelinha, né? E eu ia narrando, inventava, cada vez que passava, inventava a historinha, né? Então, desde muito criança, eu sempre, meus pais sempre gostaram de cinema, de teatro. Então, eu aprendi a gostar de cinema, acho, com meus pais mesmo, né? E na Lapa, quais cinemas que você ia, quando você era criança, garota? Eu mais ia, era um que nasci de Lapa. Uhum. É, rua... Mas o nome dos cinemas? Brasília. Cine Brasília. Cine Brasília. Que era criança, nossa, a gente, domingo era sagrado, né? Matineiro, domingo, eu, meus irmãos, meus primos, moramos todos no mesmo bairro, né? Então, juntava a molecadinha toda, a gente ia perto do dedo da Citi Lapa, né? Que eu tava no caminho. E era uma farra, né? Seriado, capa-spada, o que que vocês viram? Não, naquele tempo, naquele tempo, não tinha muita coisa de seriado, passava de filme mesmo, né? Filme, filme. Filme que a mulher cara, que era livre pra meninada, né? Uhum. Agora, me lembrar exatamente dos filmes... Tipos, não é? Tem um filme que eu me lembro, que eu assisti, que é o que me marcou muito, que é o filme que eu me lembro, é, Viaja ao Centro da Terra, o primeiro, original. Olha só. Que era com o Pat Boone, que era um cantor famoso na época, que era meio concorrente do Elvis, né? Ah, olha só. Da mesma época, o Elvis era rock e ele era, ele era um cantor... De country, doutor? Não, não, ele era um cantor romântico. Romântico. Galã, Galã. Aham. Então, ele fez esse filme, eu vi dois filmes com esse ator, né? Uhum. Pat Boone. Pat Boone. Depois ele parece que virou pastor evangélico, ou seja, alguma coisa assim, né? Se afastou. Então, eu, eu, um filme que eu me lembro bem, mas eu cheguei, eu tinha um filme que eu até hoje, eu tento ver se eu encontro esse filme pra assistir, é, parece que é A Flor Que Não Morreu, uma coisa assim, que pra mim, na época, era muito novinha, pra mim era um filme de terror naquilo. Uhum. Até hoje eu tento, tento descobrir esse filme pra poder ver de novo, marcou muito, tem uma cena do filme em que uma árvore, ela criava vida e ela saia andando. Uhum. Aqui, ela criava tudo preto e branco, né? Lógico, lógico. Então, pra mim, era um horror aquilo, esse filme marcou muito, viu? Eu tenho muita vontade de ver esse filme, nunca mais encontrei, não sei, de quem produziu nada, né? Uhum. Outro que eu assisti, eu passava filme russo também na época, aquele, assim voa Segúnes, uma coisa assim, um filme famoso também, filme russo, naquele tempo que não tinha esses problemas, né? Uhum. Então, eu vi muito filme, um filme que a gente podia assistir na matinê, né? Lógico, lógico. Aí, quando acabava a matinê, tinha que sair todo mundo embora, pra depois começar a gestão à noite, né? Pra os adultos, né? E aí, você entrou na IC com 15 anos, é isso? Só pra terminar, só pra terminar com o cinema, tem um filme que, olha, era proibido pra nossa idade, naquela época, era o Guerra e Paz. Guerra e Paz. E eu me lembro que a gente queria muito que passasse um trailer, né? Na matinê. Uhum. Aí, eu começo, com meus amigos, meus primos, meus irmãos, vamos ficar pra assistir esse filme. Mas todo mundo, quando, antes de acabar a sessão, todo mundo foi se escondendo no banheiro, pra poder... Uhum. Pra poder ver o Guerra e Paz à noite, né? Mas a sessão à noite, né? Ah, não teve orgulho, deu lanterninha, pegou todo mundo, né? Uhum. Porque tinha lanterninha, né? Sim, sim, sim. Que ficava localizando, né? Pra ver se... Ah, e vocês queriam ver, então, vocês tentavam por baixo do pano ver? Não, a gente se escondeu. Se escondeu pra... Pra poder ver a sessão da noite. Uhum. Mas não podia. Com lanterninha sempre pegava. Uhum. Eu me lembro desse medo do Guerra e Paz, eu lembro direitinho. Uhum. Guerra e Paz até depois eu vi na televisão aqui, no canal da Vivo aqui. Uhum. Quando eu vi que ia passar pra sair esse, eu vou assistir de novo, sabe? Uhum. Uhum. Me lembrei daquela época, né? Agora... Ah, e seu? Eu tinha uma prima que trabalhava lá. Uhum. E ela sabia... Sabendo que eu gostava muito de cinema, né? Ela falava pra mim assim... Da Leto, quando você tiver idade, eu vou te levar pro estúdio. Vou ver se eu consigo arrumar pra você lá no estúdio. Uhum. E ela tinha amizade com o dono do estúdio, que a mãe dela... A mãe dela trabalhava com o dono do estúdio. Uhum. Né? Mas aí quando eu fiz... Quando eu tive idade, ela realmente arrumou pra mim. Ela chegou na minha casa e falou... Uma novidade legal pra você. Foi o quê? Amanhã você vai lá... Vai pro estúdio lá amanhã comigo, pra conversar lá com o dono. Que eu acho que eu consegui arrumar pra você lá. Ah, mas eu fui... Nossa, que a noite não é ruim, né? Uhum. Porque eu sabia que a minha vida tinha que ser aquela. Uhum. Sabe? Eu não sei se eu nasci pro cinema, mas o cinema nasceu pra mim, sabe? Uhum. Ou vice-versa, entendeu? Uhum. Então aí eu fui... Quando eu entrei na AIC, aqueles estudos, né? Porque eu tô cumprindo com os estudos. Tinha dois estudos, sabe? Que eu entrei ali, que eu fui indo. E pro lado da técnica, né? Dos técnicos e tal. Uhum. Que eu tinha... Onde que era AIC? Desculpa. Era não. Era a nova... É, ainda com outro nome. Na Rua Tibera. Aqui pertinho. Ah, tá. Do lado da Praça Cornélia aqui. Existe estudos até hoje. Ah, tá. Só que hoje o nome dele é BKS. Ah, tá. Então uma amiga minha até me convidou pra ter esse lá, né? Uhum. Na BKS que ela vai lá, me convidou pra ir lá. Tô pensando no seu avô, sabe? Uhum. Que é muito... É muito coração, sabe? Lembra muita coisa. Você ficou quanto tempo lá? Dez anos. Dez anos. Quando eu entrei na AIC, eu comecei a ver tudo aquilo lá. Eu olhei tudo em volta assim, eu pensei comigo. Quando eu cheguei no meu mundo. Uhum. Você sabe, sabe? Sabe aquilo que você tem certeza. E já com quinze anos você já sabia que seu negócio era cinema? Era filme. Era filme. Era filme. Uhum. O que queria fazer? Uhum. Exatamente você não sabia. Mas eu sabia que era aquilo. Aí eu comecei. Eu falei com Aspone do Aspone, né? Uhum. Comecei a trabalhar lá. Então eu colava magnético. As fitas de gravação, que eram 17 e meio, né? Eles gravavam em fita tape, né? Uhum. Depois passavam para o perfurado 17 e meio. Porque a imagem era em 16 milímetros, né? Uhum. O primeiro, o dono, o dono da IC, ele foi dono da Maristela. É, o Mareldrá, né? Mareldrá Júnior. Até hoje eu falo que foi o melhor patrão que eu tive na minha vida. Ah, é? Olha só. Pra mim foi o melhor patrão. Uhum. Ele era muito jovem, muito... Ele dava chance pra gente, sabe? Uhum. Com oportunidades, né? Lá, na minha época, com o Sr. Tony Ramos, Osmar Prado... Naquela época dublava o quê? Que você dublava tudo? Filme? Série? Que tipo de coisa? Tudo tipo de série. Tudo quanto é série. Longa-metragens. Muito... Era muito... Era muito trabalho. Ele chegava a fazer coisa de... Porque na dublagem eles contam... O filme eles contam por cada meia hora. Cada meia hora... Um longa-metragens tem que ser uma hora e meia. Então eles contam três meias horas. Porque agora eles contam por meias horas. Uhum. Hoje eu não sei como funciona. Lógico, lógico. Quando era quatro servidores, eles faziam o pacote por meias horas, né? Então era contado assim. Então... Então... Era um sistema industrial mesmo. Uhum. Então pegava... Pegava o filme. Ia pra... Primeiro ia pro tradutor. Uhum. Traduzia. Voltava. Daí ia pro marcador. Marcador que eram duas pessoas. Uhum. Que ele ia assistir... Ia assistindo o filme. Numa... Num aparelho pequeno. Uma... Que era manual, né? Inclusive voltava sempre. Que era manivela inclusive. Que tinha que ir parando. Voltando. Então era quando... Então ali... A gente ia assistir com um visorzinho assim desse tamanho. E o quê que você fazia exatamente? Desculpa, nesse começo. Esse trabalho aí... Ele... Um do marcador... Ele ia marcando pra fazer as divisões das falas. Uhum. Então ele fazia as marcações no script. Ia numerando inclusive. Ia fazer a marcação no próprio filme. Com lápis próprio. E numerava, né? Depois pegava aquilo e aquilo. Ele ia pra uma outra sala que ele era cortado todinho. Naquelas marcas. Uhum. Então eu comecei na IC colando os magnéticos. Porque eles recuperavam bastante, né? Uhum. Aqueles magnéticos perfurados. Depois que eles gravavam. E depois que... Que mixava o filme e tudo. Aquele material eles não jogavam fora. Eles recuperavam. Então eu comecei na IC colando magnéticos. Uhum. Era botar na... Na... Na cortadeira. Pra cortar na máquina. Cortava, tá. Emendava. Tava com duracas mesmo. E emendava. Precisava aproveitar aquilo de novo. Então eu comecei fazendo ali. Uhum. Só que vendo aquilo... Pra mim não... Não é só aquilo que eu queria fazer. O senhor Bolsonaro era uma coisa bem mecânica, né? Sim, sim, sim. Aí já tinha um outro setor. Que... Uma outra sala que cortava o filme. Uhum. Naquelas marcas que o marcador fez. Uhum. Cortava e botava uma ponta. Que eu chamava de ponta de start. Que aquela que era numerada, né? Uhum. Que era pra ir pro estúdio. E ali... Dali no estúdio. Quando ele rodava... Ele trabalhava no estúdio. Trabalava com dois projetores. Então ele botava um looping ali. Que ele chama... Que no rio era... Era looping. Aqui era anel. Uhum. Então botava ali. Ficava rodando ali. E os... E os... Dubladores lá... Ensaiando bastante. Até... O técnico falava... Bom, vamos partir gravando. E gravava... Gravava em fita, né? Uhum. Depois que passava pro magnético. Aquilo que eu te falei. Uhum. Pra depois fazer todo o trabalho de sincronismo e tal. Pra depois... No final ir pra... Pra fazer a mixagem. Que era unir... Tudo, né? Os ruídos e músicas e... Uhum. As dublagens e tal. Então comecei ali. Aí comecei a ver tudo aquilo ali. Eu comecei... Eu queria fazer tudo que tinha ali. Uhum. Comecei fazendo mesmo. Então... Cada espaço de tempinho que eu tinha. Eu ficava na outra sala lá. Só olhando. Olhando. Aham. Só olhando. Você ia se metendo. Eu ia... Ficava ali assistindo, né? Quando eu tinha... Minha prima trabalhava lá, né? Eu ficava lá às vezes... Conversando, né? Quando eu não tinha o que fazer. Conversando com ela e tal. Mas eu só vendo como é que fazia o trabalho ali, né? Aí foi... Foi aí... Eu fui assim... Fazendo uma coisinha aqui. Aí quando era... Geralmente a gente entrava oito horas e saia às cinco da tarde, né? Cinco... Eu se marcava ponto até. Aqui tem era cartão. Marcava cartão, né? Pessoal da técnica. Era técnica, né? O dublador trabalhava na base de escalação de horário, né? Uhum. Então... Quando era cinco anos eu ia lá... Marcava meu cartão. E eu não ia embora. Eu voltava. Pra dentro do estúdio. Pra... Aí eu ficava nas outras salas. Aquelas que já não tinha mais obrigação de horário. De trabalho. Uhum. Então eu ficava na sala de um. Aprendendo com um. Aprendendo com esse, com outro. Aí chegava e... Aí a IC trabalhava vinte e quatro horas. Vinte e quatro horas? A IC trabalhava vinte e quatro horas. A IC não fechava. Só fechava de domingo. Era vinte e quatro horas. E concorria com a... Com a... Com a Herbert Richards. Mas a IC era mais forte, né? A... A Herbert Richards era no... No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Mas a IC ainda... Eu acho que a IC era mais forte. Uhum. A IC foi considerada a maior dubladora. A maior dubladora do país. E o... E o seu Mario Andrá ganhava dinheiro? Quando a senhora conheceu a Ana Esmeralda? Que era esposa dele? Eu fui. Conheci. Conheci de vista. Que às vezes... Ah, tá, tá, tá. Que era atriz, né? Do Flamengo. Aham. Eu era apaixonado por ela. Aham. Conheci o filho dele também. Aham. Que morreu no acidente da rampa. O filho dele era piloto. Ah, é? Não sabia. Aham. É filho único, inclusive. Aham. Foi quando ele se acabou. Como veio aquele filho dele e... O Mario Andrá... O Mario Andrá... O Mario Andrá... Ele teve a Maristela, né? Ele teve a Maristela, né? Ele produziu muitas longas metragens na época. Eu tenho um livro dele. Não sei se você vai ler. Sim, sim. Eu já tenho, eu tenho. Eu já copiei. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Aliás, aquele livro dele... Ele me deu aquele livro. Aham. Ele me deu pessoalmente aquele livro. Eu encontrei uma vez... Lá naquele... Lá no... Naquela... Naquela... Centro Cultural São Paulo. Centro Cultural São Paulo. Sim, sim. Uma vez eu tava... Tava... Tinha um médico ali por perto. Ah, é... Você nem... Vou só entrar aqui. Quando eu vi, tava ele lá. O Mario Andrá. Outra vez que ele... Aham. Aí... Aliás, eu encontrei ele... Depois do CHIC. Encontrei ele. Encontrei ele depois numa palhaça. Que eu... Eu tava fazendo um trabalho pra Fox Filme. Na década de 80, 90... Por aí. É... Acho que até ele é por aí, né? Mas depois, bem depois. Bem depois. Então... Aí eu... Eu... Eu entrei lá. E dei de cara com ele. Que tava lançando o livro dele. Aí quando eu vi, foi assim... Gente... Foi uma alegria. Foi uma vez. Depois... Um tempo depois ele morreu. Uhum. Agora, nesse... Nessa palestra, eu tava fazendo um trabalho na Fox Filme. Que a Fox Filme ia mudar de endereço. Ia mandar a maioria dos filmes embora. Ia voltar pros Estados Unidos. Uhum. Aí a... A Fox me contratou. Pra fazer... Pra fazer... Revisar todos os filmes. Deixar tudo... Todos os filmes em... Em ordem, condições e tal. Se tivesse algum conselho pra fazer. Pra devolver as cópias pros Estados Unidos. Eu fiquei meses lá na Fox. Que era aqui na... Era aqui na Água Branca antes. Agora... Agora ela lá na... Na... No final do Faria Lima. Aquela vinda. No final do Faria Lima. Nunca lembro o nome daquela vinda. Daí existe lá ainda, né? Juscelino, não? É Juscelino. Ah, tá. Me diz uma coisa, né? Tipo... Como que você conheceu o Roberto? Que foi seu esposo, Roberto Lehm, montador. Foi lá na IC. Foi lá na IC. Então era assim... É... Então ali na IC... A minha parte na IC... Porque o que... O que aconteceu comigo lá na IC? Eu me apaixonei pela área técnica. Uhum. Né? E o... Tinha um dublador que ficou... Ficou muito meu amigo, né? Que era o Older Casarré. Sim, sim, sim. Os irmãos Casarré tinham... Inclusive... Que era o comediante e tudo. Os dois eram, né? Uhum. O Older e o Older. É um... Trabalhou com... No chifanismo. O Older trabalhou com chifanismo. Isso. Então... E eles moravam na Pompeia. O Older Casarré. Eles moravam na Pompeia, né? Eles dublavam os dois na IC. Um dos maiores dubladores, né? Acho que da história, né? Eles dublavam um desenho animado, né? O Older. O Older era um gênio. Uhum. O Older era um gênio, sabe? Na dublagem, né? Então... Eu não sei se ele dublava o Jair Lewis, dublava o Jack Doe, o Patrick Paton... Não sei o que... Sim, sim. Desenho. Os dois eram. Mas você também dublava desenho, então? Tudo quanto... Ah, tá. Ana Barbera. Ana Barbera. Nossa. Eu assisti, eu cheguei a ver... A primeira... O primeiro teste... Uhum. Dos Flintstones. Ah, com o Martos Matias? Ele ganhou o papel. Eu cheguei a ver vários testes. O pessoal fez o teste pra ver quem ia ganhar o papel. Uhum. Aliás, eu cheguei a ver vários testes de muitos filmes, muitos desenhos. Eu tava ali dentro, né? Eu tava com aquelas séries todas... Perdidos no Espaço... Fiz todos os filmes. É... É... O bom era o Samuel Lobo. Ah, Samuel Lobo. Desculpa. O produtor... Foi, na minha opinião, o maior tradutor de filmes pra dublagem. Uhum. Quando você assistir um filme, algum filme do Gordo Magro, e se tiver, fala, ele fez a tradução. E, detalhe, as cópias não tinham som. Uhum. Não tinha som. Então, o que que ele fazia? Ele assistia... Eu cheguei a ver o Samuel fazer isso. Ele assistia no projetor, rodando no projetor. Uhum. O Borges parece que dublava um. O Borges... O José... 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 Soares... Uhum. O Samuel dublava um bom. Aquele que a vozinha mais... Sim, sim, sim. Ele dizia assim. Então, acho que eram os três. Eu acho que eram os três. E por que eu detestava? Porque eu, nessa fase, eu já fazia... Eu fazia marcação. Que eram duas pessoas só. Um estúdio que fazia. Eu e uma senhora alemã, que era antiga lá, né? Eu já tava lá antes do... Quando eu entrei lá, eu já tava. Dona Lídia. Inexigente pra caramba. Que era na hora, sabe? Só que depois, quando eu fui... Eu fui passando. De setor pro setor. Quando eu enjoava, eu falava... Eu chegava no Borges... Eu disse, olha... Eu quero mudar. Eu quero fazer aquilo lá. Ah, mas... Ele via que eu tinha interesse. Fui, 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 fui. Aí chegou num ponto... Chegou num ponto que... A pessoa que montava, que fazia... A outra que fazia a marcação. Que era o Romeu do Freitas. Também era ator. Sim, sim. Ele ia sair. Aí meu chefe falou assim... O Romeu vai sair. Então você vai me colocar lá, né? Não. E se estivesse a política que tá em cima daquilo ali... Tem um monte de gente que quer trabalhar ali. Porque ganhava bem. Ganhava muito bem ali. Na área técnica... Eram três... Três pontos, assim, principais de salário alto. Da IC. Da IC. Que era... A marcação, né? Do filmes. Que tu cara que marca... Aham. Era o... Tira... Tu tá na técnica, tá? Uhum. Era o... O mixer. E qual o outro? Era o cara que fazia mixagem. O que? O dublado? O diretor de dublagem? O cara que fazia correção de sincronismo. Sincronismo, tá? Acertar o tempo, tá? Ainda bom de acertar mesmo. Uhum. Os caras, às vezes, dublavam dizendo... Você tinha que acertar na mão de mão ali, né? As falas, né? E muitas vezes mandavam redublar de novo. Uhum. Então, dali... Dali ia pra mixagem, né? Então, eu fui ali fazendo. E os três patetas, o que que acontecia, né? Eles falavam muito isso um do outro. Uhum. Ele, a Lúcia Libal, que também fez muitos filhos da Lúcia Libal. Falava muito do professor, um do outro. E pra fazer ouvido, pra... E pra achar um espaço, pra você poder cortar. Uhum. Pra poder dividir o anel. Porque eu... Porque senão, você ia conseguir ver... Tava com cinco, seis, oito linhas dos caras falando. Uhum. Hoje, na realidade, os caras tá falando... Ele, às vezes, nem olha na tela. Ele vai ouvindo aquilo e vai falando em cima. Dublagem hoje é desse jeito. É uma... Desculpa a expressão, mas é muito ruim a dublagem hoje. Uhum. Tanto como dublagem, como... Qualidade de som. É muito ruim. Uhum. Ah, é tudo moderno e tal, mas ficou uma droga. Assiste o filme desse... Sim, sim. Ana Barbé, seriados antigos... Assiste e assiste os de hoje, vai ver a diferença. Mesmo o longa-metragem, vai ver a diferença. Também dublava faroé. Dublava tudo, né? Dublava tudo. Dublava metragem, curta... Tudo que... Sabe? Filme... Institucional, imagina, sei lá. O... O... O Samuel Lobo, ele era um... Ele era um poliglota. Ele... Qualquer... Tudo que ele... Traduzia... Francês, alemão... Vários... Uhum. Traduzia vários. Pra mim, foi o maior... O maior... Tradutor de filme até hoje. Uhum. Aí, eu fiquei ali. Então, acabei... Aí, meu chefe... Meu chefe falou assim... Pra trabalhar lá, tem que saber inglês. Ele falou pra mim... Mas eu já estou estudando, já. Uhum. Eu estava estudando inglês, já com professor particular, já tem uns dois anos. Uhum. Só que eu não contava nada. Porque eu queria fazer aquilo lá. Né? Aí, eu falei... Mas eu sei inglês. Eu estou estudando. Como? E eu já sabia... Teoricamente, eu já sabia fazer o trabalho. Porque eu ficava lá assistindo. Uhum. Sempre que eu tinha chance, eu ficava lá assistindo. Até que... Ele falou assim... Mas a política aqui é brava o negócio. Sem ter noção, gente grande aqui dentro que está querendo pegar esse lugar aí. Porque o cara que trabalha ali ganha bem. Uhum. Ah, tá bom. Até que aí... Aí, tem um filho que... Não, filho, eu vou marcar. Eu vou mostrar pra você que eu já sei fazer isso aí. Uhum. Eu acho que não tem rapidez, né? Mas eu sei fazer. Aí, você faz e você dá pra dona Lívia olhar e falou... Uhum. Checar pra ver se tem algum erro. Presta-se, deu certo. E apontar os erros que tem, né? Uhum. Aí, o filho fez... Então, você vai fazer o seguinte. Vai fazer isso à noite. Deixa todo mundo embora. Aí, você se tranca lá na sala, lá e... Ninguém vê você. Aí, fiquei. Levei, acho que umas três horas. Fazer um filminho de meia hora. Mas... Eu te dei, entreguei pra ele. Aí, quando ela viu, ela falou assim pra ele assim... Não tem nenhum erro pra mandar. Pode pôr... Aí, ele falou assim... Então, eu vou te dar pra você começar a pegar prato. Começou a me dar. Aí, eu fazia... Mas... Porta fechada. Meu simbete veio. Porque tinha... Pessoalzinho meio quente lá dentro que queria pegar aquele... Uhum. Tinha dublador que queria pegar aquele... Aquela... Aquele negócio ali. Porque sabia que ganhava bem. Uhum. Aí... Até que teve um dia, ele chegou pra mim e falou assim... Verete, o seu maior quer falar com você. Patrão. Uhum. Eu nunca tinha falado com ele. Patrão era Deus na época, né? Uhum. 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 Aí, eu falei... O que que ele quer de mim? Eu não sei. Mas eu acho que rodou nós dois. Ixi... Nossa cabeça... Eu falei... Putz, eles se casaram com três filhos, né? Uhum. Aí, eu cheguei lá nas... Estou vindo... A Helena Samara, que era dubladora... Sim. A Helena... Era secretária ali também. Olha só. A Helena dublava o... O Chaves dublou a Bruxa do 71, né? É... Acho que sim. Sim, sim, 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 sim. A Helena foi casada com... Com o Nicanor, né? Com o Nicanor, né? É... É... Eu lembro disso. Eu sei que... Até eu fui meio que... Meio que... É... Como se diz? Acho que foi no filme das viúvas. O filme que o Roberto montou, inclusive. Eu sei que... Mojica dirigiu esse filme. Eu sei que... De vez em quando eu dava recado de um pro outro, assim. Ah, é? Acho que ela era um pouco mais velha que ele, não sei. Ela era bem bonita. Ela era bonitona? Ela era legal? Ela era bem bonita, assim. Eu acho. Eu acho que ela era bem bonitona, assim. Gente muito boa, né? Uhum. Nossa, é o amor de pessoa. Não porque morreu, né? Não, não, sim, sim. Porque ela era mesmo, né? Eu sei que daí... Eu vou lá falar com o meu patrão. Ele tava acabando de entrar no telefone. Não, eu tava o telefone. Aí, quando eu entrei, ele fez assim... Eu sentar com ele, sentei. Quando ele desligou... Antes... Quando ele foi começar a falar, eu falei assim... Ah, posso falar primeiro? Olha só. Posso falar primeiro? Pode. O que foi? Se o senhor tiver que mandar alguém embora, manda a mim, só. Não manda o João, não. Eu sou solteira. O meu pai aqui mesmo, ele é casado com três filhos. Uhum. Então, por favor, não manda o João embora, não. Uhum. Porque eu que peguei, eu peguei muito no pé dele. Eu insisti muito pra ele me colocar pra fazer esse trabalho lá. Uhum. Ele olhou pra mim, começou aí e falou assim... De onde você tirou isso? Que eu chamei o senhor pra mandar você embora. Eu falei... É porque... Pelo que a gente tá sentindo aqui... A situação toda aqui dentro... Ele tá achando que vão os dois pra rua. Eu disse, não. Chamei aqui pra cumprimentar você, pra dar os parabéns. Eu nunca imaginei. De dúvida que nunca imaginei. Você faz tão pouco tempo que tá aí. Sua prima já tá aí há uns três, quatro anos. Tava a mesma coisa que ela fazia de quando ela começou aqui. Você já passou, pelo que eu já sei, já passou por tudo quanto foi sessão lá e agora tá fazendo marcação. Aí ele falou assim... Me pergunta... Você acha que você ganha bem aqui? Eu acho. Eu acho que ele era um bom pagador, sabe? Ele era muito justo. Uhum. Eu acho que o senhor paga bem, sim. E... Ele falou assim... Por quê? Não, porque esse trabalho que você tá fazendo, você vai ganhar mais, né? Porque você ganha. Então, eu vou fazer o seguinte... Aí ele falou... Hoje eu entrevistei aqui, ele foi bem esperto, né? Ele falou... Na sua carteira profissional, fica do jeito que tá lá, tá bom? Que é... Trabalhando, que tava na sala de corte, que era o nome que eles davam lá pra... Pra área técnica lá atrás, né? Você tá... Mas eu vou te dar um aumento assim. Você vai continuar ganhando o que você ganha. E eu vou te pagar por fora, por cada filme que você fizer. Tá ok pra você? Pra quem achou que eles estão olhando embora, né? Aí eu falei... Ah, tá? Então tá bom. Então tá bom, tá bom pra você dez cruzeiros... Acho que era cruzeiro, né? Tá bom pra você dez cruzeiros por filme. Por filme. Dez cruzeiros naquela época, se fosse contar agora... Ah, vamos chutar cinquenta reais, vai? Uhum. Eu ganhamos cinquenta reais por filme. Fora o meu salário. Fora o fixo. Fora o fixo. Fora o fixo. Ah, meu amigo. Eu saí de lá... Sorriso maior que em Los Angeles, né? Uhum. Pra você ganhar bem. Pra você ganhar mais que meus irmãos. Mais que meu pai. Ganhar mais que meu pai. Olha só. Comecei a dar tudo com meus pais que eles nunca puderam ter. Ah, que legal. Comecei trocando móveis, sabe? Minha mãe assim, aquela coisa de dar uma de casa. E troquei fogão, troquei geladeira. Comprei... Minha mãe tinha um sonho de ter um casaco de pele. Comprei casaco de pele pra minha mãe. Eles passaram aí toda semana em teatro. Em cinema. Que eles adoravam. Meus pais gostavam. Aí eu podia bancar meus pais. Olha. Prazer, né? Aí fiquei dez anos ali. Aí quando eu chego na fase da marcação, eu já não queria mais ficar fazendo aquilo. Sabe? Você tava marcando os filmes. Marcando. Porque eu fazia aquela divisão das falas, né? Uhum. Eu ia assistindo. Ah, daqui dá pra cortar. Pá, cortar. Mancava aqui. Aí ia passar de corte. Eles cortavam. E ia pro estúdio. Porque cada marcação que fazia era um anel que ia. Né? Que ele ia rodar lá. Uhum. E marcavam já as falas no script, né? Uhum. Começavam e terminavam aquele anel, né? Então, aí chegou naquele ponto aí, mas qual é a minha paixão? Cinema. A Moviola. A Moviola. A Moviola. A Moviola, que tinha uma Prevost, né? A Prevost. Uhum. A Prevost. Da Manivela. Aí já era um outro chefe nessas alturas. Uhum. E ele que fazia o trabalho lá de sincronizar as bandas internacionais. Esse bandas internacionais é que quando a distribuidora comprava os direitos de exibir os sons aqui, ela tinha que pagar, ela pagava separado o som, os royalties pelo som. Então, eles comprava a imagem e o som separado. Que era outra empresa. Uhum. Então, e vinha pra gente que a gente chama de bandas internacionais. E ela vinha num rolo só, né? Então, a gente tinha que sincronizar aquilo, né? E eu, quando eu tava, quando eu tava sempre com uma folguinha, eu sempre ficava lá, 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 assistendo. Vem diner. Inclusive, ele acabou sendo o marido da Pierangela e dona da BKS. Foi meu chefe. Eu ficava lá vendo diner, vinha encantada com aquilo tudo, né? E nessa época, o Cazarré. O older Cazarré. O older, o mais velho. Ele montou uma escolinha, acho que deve ter sido a primeira escolinha de dublagem aqui do país. Uhum. Eu montou uma escolinha de dublagem lá no estúdio. E eles acharam que eu tinha que ir fazer a escolinha. Eu tava lá trabalhando ali, a hora que ia começar as aulas lá. Eu não sei, um, dois, três. Ele ia na minha sala lá. Pegava e falava, vamos lá, vamos lá, vamos lá fazer a aula. Eu falava, Cazarré, põe na sua cabeça que eu não quero ser dubladora. Uhum. Eu quero ser técnica de tudo que tem aqui dentro. Uhum. Eu gosto da área técnica, não. Primeiro que nem voz pra ser dubladora. Uhum. Nem voz boa pra ser dubladora, eu não tenho. Eu não quero, mas não, vai fazer assim mesmo. Mas foi bom fazer essas aulas com o Cazarré. Porque anos depois, eu dirigi muita dublagem. Uhum. Cheguei a dublar, cheguei a dublar um filme do Babenco. Ah, é? Uma pontinha. Uhum. O Rei da Noite. Cheguei a dublar uma ponta do Rei da Noite. Cheguei, cheguei a dublar, cheguei a dublar do... Sabe pontinha? Que às vezes não tinha. E dublar, o que que vai fazer? A chama dela, a chama dela que faz. Cansei, nem ganhar pra fazer. Uhum. Babenco eu fiz, nem ganhei pra fazer nada, nem ganhei. Porque eu me lembro que... Eu tava fazendo trabalho lá na UDIU, que é outro estúdio. Com o Robertinho. Com o Roberto Leme, que foi seu esposo. Eu acho que nem era casado ainda. Aham. E tinha uma dubladora que tava começando a dublar. A Rosa Maria, que hoje que é minha, inclusive minha... Hoje ela é minha comadra, que eu batizei a primeira filha dela, né? Uhum. Ela tava começando a dublar também. E faltou... Estava dublando, fez esse filme do Babenco, né? É o primeiro longa dele, o Rei da Noite. O Rei da Noite foi o primeiro? É o primeiro longa. Não sei se foi o primeiro. Aí... Tinha um personagem lá que a dubladora não apareceu. Não sei por causa não apareceu. Isso era mais oito horas da noite. Uhum. E só tinha a Rosinha que tava dublando aqui no papel. E tinha que ter uma outra mulher pra dublar. Uhum. Aí... Vai parar o estúdio sobre... Aí eu fiz... Não, chama a Dalete. Uhum. Eu fiz... Mas e você tá doido? Eu não sou dubladora. Eu sabia. Eu sabia todo o processo. Uhum. Mas eu não sou dubladora. Ah, mas eu sei que você dubla, Dalete. Eu sei que se você entrar lá, você faz. Aí eu fiz. Eu fiz. Uma pontinha. Uma bobagem. Mas eu acabei de fazer. Depois eu passei no meu currículo, eu fiz... Dublé... Pô. Então, você foi dubladora, diretora de dublagem, montadora, montadora de som... Tem mais coisas. Tem mais coisas de som, né? Aham. O... Na dublagem, na direção de dublagem, o que acontecia? Na época, se filmava sem som, né? Sim, sim. Só o Mazarop de ação direta. Em São Paulo, pelo menos. Então, normalmente, no longa, no longa, quando ia pro estudo pra dublar, nem sempre pro ator se dublava. Às vezes era dubladora que dublava, né? Aliás, a Rosinha, minha comadinha, que dublava a Helena Ramos. Olha só. Se você vir com que a Helena Ramos, não Mulher Objeto, a Helena... Sei, sei. Mas a maioria não é a Helena, né? Acho que a Patrícia Scalves, às vezes, também dublava. A Rosinha... A Patrícia dubla até hoje, né? É. Uma excelente dubladora, inclusive. E boa gente, né? Por muito tempo que eu conheci a Patrícia, eu sempre... Sempre me dei muito bem com ela. Aham. Bom, não sei lá, né? E como que você... O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, né? Só pra encerrar isso. Lógico, lógico. Só pra encerrar isso. Então, dez anos lá dentro. Aí você ia fechar, porque tava indo muito mal uma coisa. Porque depois que morreu o filho dele, ele... Sabe? Aí foi, tava, ia fechar. Aí o que nós fizemos? Tivemos uma reunião com todo mundo, com ele. Com funcionários. Tava trazendo muito pagamento. Tinha bastantes funcionários? Quantas pessoas trabalhavam lá, mais ou menos? Trabalhavam lá 24 horas. Que loucura. Lá na sala de corte e lá na sala... Olha, só na sala de corte, diga, são umas dez, vinte pessoas. Ou mais. Foram os técnicos que tinha... Eram cinco... Quase cinco estudos. Eram quatro estudos que gravavam pra televisão e um estúdio que gravavam pra cinema. Aham. Tanto que todos... Ah, pra você ter uma ideia, o São Paulo S.A. Eu assisti a primeira exibição do São Paulo S.A. na IC. Foi do lado popular. E quando terminou a minha mixagem, o pessoal chamou todo mundo pra assistir. Pra pedir a opinião da gente. Lá no estúdio, né? Eu assisti. E não foi o único, vários assim... Era uma coisa... É um baita filme, São Paulo. Você acha que... Teixeirinha. Teixeirinha fez filme lá. Olha só. Quem fez filme que foi dublar lá também, que era o Milton Ribeiro, do Cargaceiro. Sim, sim, sim. O Milton era pra um bafão dele, porque eu não vou cortar o bafão. Eu conto pra você, mas não, filho. Não, não. Tudo bem. O Milton ficou muito famoso, o tipo dele, né? Ele trabalhou na Veracruz, inclusive. Eu te conto o bafão offline, sabe? Não, não. Tudo bem. Mas você ficou dez anos na IC. Quer dizer, aí você entrou... Aí o que aconteceu? Aí, tinha uma produtora de comercial, a Sonima Produções, que era uma das maiores na época, né? Isso já em setenta e setenta e setenta e quatro. Foi setenta e quatro. O Roberto tinha sido preso, torturado, aquelas coisas. Foi setenta e três que ele foi preso. Sim. Aí ele foi convidado pra ir trabalhar lá. E ganhava bem, né? Aí ele foi. Ele falou pra mim assim, eu já tava lá já tem um mês, quase. Eu disse, Galete, eu tenho que ter um assistente. Um assistente lá pra trabalhar comigo. Você não quer ir pra lá? Eu já fazia assistência pra ele fora da IC. Eu trabalhava durante o dia na IC. Eu trabalhava durante o dia na IC. E a noite ia fazer assistência pra ele nos longas, no documentário. Inclusive, na época, ele fazia muito lá no Dio, né? No Moviola da Aldil. Na época, tinha até o Tony Vieira, que ele tava sempre fazendo... O Tony Vieira, ele via eu com o Roberto da Moviola, ele me chamava de minha irmãzinha. É, minha irmãzinha, você tá virando sapo de Moviola. Ele brincava comigo, né? O Tony, né? Nossa, eu gostava demais do Tony, né? Diz que ele falava que vocês namoravam na Moviola. Tinha uma história assim que você me contou? Ele brincava com você. Ele brincava, né? Você está namorando, noivando na Moviola, né? Ele tá virando sapo de Moviola, ele brincava, né, o Tony, né? Então, como eu já tinha aquela coisa de trabalhar muito junto, né, meus dois, porque eu conheci o Robertinho mais cedo. Sim. Isso em que ano, mais ou menos? Porque nessa fase de 64, 74, de vez em quando ele ia lá na IC. Mas o Roberto já tinha saído de trabalhar com o Mojico? Ele tava trabalhando com o Mojica? Já, já estava. Eu me lembro que ele foi... Eu me lembro uma vez que ele foi lá, que eu me lembro bem dessa fase, que ele foi lá pra... Ele tava fazendo alguma coisa do Diabo da Vila Velha. Aham. Ele estaria lá fazer alguma coisa no som, lá no estúdio de cinema. No estúdio... No estúdio A, que a gente chamava. Aham. Que era só pra cinema. Então, ele passava... E aí, tudo bem. Será que ela coincide? Sim, sim. Aí depois, aí com o tempo, aí... Porque o pessoal dos estúdios... O pessoal era... Todo mundo era amigo. Todo o pessoal da Odil. E o pessoal daqui da IC. Todo mundo. Uhum. O Odil ficava onde? Ficava do Sumaré. Sumaré. Também não é tão longe. Do lado da casa da Ed Camargo. Da Ed Camargo. Era vizinha da Odil. Uhum. Era vizinha. Na mesma rua. Rua Petrópolis. Então, a gente ia pra lá, né? Eu saia... Ele me pegava cinco horas aqui e eu ia pra Odil com ele. Fazer... Fazer... Porque eu queria... Aprendi. Uhum. O que é... Mas aí você conheceu o Roberto lá por 65, 67, é isso? É, entre 64 e 64. Foi nessa época que eu conheci. Se você localizar o Diabo da Vila Velha... Uhum. É 65, eu acho. Essa data... Essa data eu me lembro bem dele tá fazendo isso. 67, acho que é. Essa data eu me lembro bem dele tá fazendo isso. Uhum. Mas eu já conhecia ele. Quem ia muito lá também era o... Fazer os... Os Trapalhões. O Dedé... O Dedé. O Dedé Santana. Daí ele paquerava as menininhas lá, tudo novinha, né? Ele dava umas paqueradas assim na gente, assim. Aham. Era bem... Bom. Então... Aí quando o Roberto foi pra lá... Uhum. Aí você já ia fechar. E aí nós combinamos então todo mundo. Pra não fechar, nós arrendamos aí, senhor. Uhum. Os funcionários arrendamos aí, senhor. Fizemos um acordo com o Somário, né? Ah, os funcionários passaram a administrar aí, senhor. Vamos dizer. Arrendamos, né? Fomos pro sindicato. Tudo legal. Foi tudo legal a coisa. Então já tava rolando já o arrendamento. Tudo, né? Trabalhando já pelo arrendamento. Sandra Campos era uma das nossas relações públicas. Uhum. Então o... 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 Que fez o filme lá... Que filme lá o... E quando o Gaúcho conheceu a Norma lá que ele fez... O Candeias. Não, não, não. Não, não, não. Ele fez aquele filme lá em... Lá na praia. Que era o irmão dele. Que era a praia particular. O Jean. O Luiz Gonzaga. O Jean Garré. Eu acho que era o Jean. É o Excitação. Excitação. É... Quando o Roberto foi à bandeira eu vou precisar de um assistente lá na Sonima. Você não quer ir lá pra lá comigo? Uhum. Porque eu vou ter de qualquer lugar eu vou ter que ter. E como né, o Excitação já tinha feito tudo. Uhum. Eu assim... Eu assinei. Fiz uma casa de emissão e entreguei na nossa diretoria que tinha sido constituída, né? Uhum. Veio todo mundo da mensagem. Eu tava na mão viola esse dia. Chegou o João Paulo, Sandra, o seu Júlio, que era um espanhol também, que também entrou na... Eu sei que... Ele era meio sócio, uma coisa assim, né? Do... 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 Como é que você vai embora pro seu Júlio? Uhum. Eu vou embora. Eu vou embora porque eu agradeço muito tudo isso aqui, mas não tem mais nada aqui que eu queira fazer. Aí você foi. Eu quero, porque tudo que eu queria aprender, eu aprendi aqui. Uhum. Agora eu quero também aprender, trabalhar com imagem. Aqui eu aprendi tudo com som. Uhum. Tudo de som, mas eu quero aprender tudo de imagem. Então eu vou embora. Mas você vai pra onde? Você vai trabalhar numa produtora de comercial, assim, assim... Mas você vai ser o quê? Lá vai ser assistente de montagem. Como? Aqui você não é assistente, você vai sair daqui pra ser assistente lá. E o salário? Se o salário bate, não tem tantas diferenças assim, não. Mas eu tô indo, gente. Porque não tem mais nada que eu posso fazer aqui. Eu quero aprender. Eu quero ser montadora de filme. Aí o João falou pra mim assim, direto, só que tem um problema. Eu disse, não tem como acertar com você agora. Esses dez anos que você tá aqui. João, não esquenta a cabeça com isso. Não se preocupe com isso. Quando vocês, quando puder, a gente acerta. Mas eu preciso caminhar, entendeu? Já que eu parei, estagnou. Estou estagnado. Eu quero continuar. Aí eu peguei e saí de lá e fui pra sua mãe. E lá, tudo de imagem. Eu aprendi tudo de imagem, né? A técnica toda de imagem. De montar negativo. De fazer a programação toda pra fazer a trucagem. Que eu que fazia. Eu tenho mapa todo. É muito complicado. Porque era tudo filmado. A trucagem era tudo feito ali. Não acertado, entendeu? Não é como agora, você apertou o botão e já tá pronto o efeito. Você tinha que marcar. Como é que vai fazer aqui. Depois o afilado ficou muito mais. Uma fofoca. Mas que é sobre o negócio de trucagem. Pra quem não entendia de como se fazia a trucagem. Como é que era a técnica da trucagem, né? Aí, né? Aí você foi trabalhar com o Roberto. Aí fui trabalhar com o Roberto. Aí fui trabalhar com o Roberto. E lá trabalhei com os dias. Assisti. Que filme foi que eu assisti esses dias aqui? Foi do Mazarop. Quem é o Mazarop, né? O Grande Xerife. Passou, acho que ontem, antes de ontem. Eu vi que ia passar. Aí eu deixei gravando. Acho que eu gravei até o filme. Acho que eu gravei. Eu vi lá diretor de fotografia, Rodolfo Ixer. Seu Ixer. Ele era diretor de fotografia da Sony. Ele era um dos melhores diretores de fotografia do país. Eu trabalhava direto com ele. Todo dia ele chegava pra mim. Ele queria sotaque meio assim. Acho que ele era polonês. Alguma coisa assim. O Grande. Chegou. O meu irmão negativo. Chegou. Ele ia na minha sala lá. Eu carregava pra ele e ficava olhando. Olhando. Ele sabia. Cada fotograma se tava correto. Se tava ali. Impressionante. No negativo. Então eu aprendi um ano ali. Aí depois de um ano pintou. O convite pra ir embora pro navio. Aí foi quando a senhora casou com o Roberto. Foi quando eu me demiti da Sony. Do convite. Do dia que pintou o convite. Foi através do meu irmão pela Fox Filme. Que convidaram ele. Meu irmão amarelou. Não quis ir. Eu e o Roberto. O irmão da senhora que trabalhou em longa. Willie. Willie. Uhum. Então. Na Fox Filme. Ele tinha um trabalho de responsabilidade na época. Uhum. Aí então ele chegou em casa um dia. Eu sou um cara muito azarado. Eu falei. Mas por que? Porque eu recebi um convite assim, assim, assim. De uma empresa. De um cara pra fazer. Eu falei. Onde é que tá teu azar nisso? Ah. Porque eu não posso largar a Fox assim. De um dia pro outro. De um cara né. Porque. Eu tenho um trabalho de responsabilidade. Uhum. Hoje. Você sai pra Fox. Você pode não servir mais. Você dar uma ponta perna pra trazer. E mora você ir embora meu amigo. Uhum. Vai embora. Você vai trabalhar no navio. Viajar sei lá pra onde. Ainda ganhando. Ah. Você tá de brincadeira. É. É. Mas a minha noiva sabe. Se a sua noiva. Não entender. Nem casa. Uhum. Nem casa. Sabe. Você vai pra lá. Viajando sei lá pra. Quantos lugares. Ainda vai ganhar. Uhum. Então vem casa. Aí ele vira pro Robertinho. Por que você não vai no meu lugar Robertinho? Como ser autônomo. Ele tava fazendo filme com. Com aquele diretor da. 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 Assim. Você é autônomo. Você pode ir. Aí o Roberto olhou pra mim. Assim né. Aí eu falei assim. Robertinho. A sua sorte. É que ele perguntou pra você primeiro. Se ele pergunta pra. Pra mim primeiro. Eu nem queria saber o que você pensava. Eu. Eu ia embora. Sério. Fui sério. Fui sério. Aí ele falou assim. Ah. Eu falei. Vai lá. Vai lá conferir. Falei. Vai lá dar uma conferir. Pra ver que é isso aí. Uhum. Aí ele foi né. No outro dia ele voltou. Eu falei assim. E aí. É aí que eles. Realmente é pra. Ser o responsável pelo cinema do navio. E exibir. Fazer a programação e exibir os filmes. Duas horas. Duas projeções por dia só. Uma tarde e uma noite. E aí. Você vai. Mas tem um problema. Que problema. Eles precisam de duas pessoas e não uma só. Sabe. Simples. Chama o gaúcho. Chama o gaúcho pra ele com você. Provavelmente ele já deve ter documento. Como ele viajava muito. Deve ter passaporte. Uhum. Então vai. Chama o gaúcho. Ele pergunta. Por que você não vai comigo então? Em vez do gaúcho vai você. Falei assim. Naquele tempo o namorado noivo. Não viajava com o noivo. Com o namorado. Uhum. Isso é daquele setenta né meu amigo. Setenta e quatro né. Setenta e quatro. Não tinha esses lances. Não né. Aí ele falou assim. Não. Robertinho. Não. Não mora. Acho que se eles casassem. Mas e quanto tempo teve? Olha só foi tudo assim. Tudo meio correndo. Estourando os vinte e dez. Se você não acertar doido. Sim. Mas pode tentar. Deixa o gaúcho no stand-by. Né. Uhum. Se não der certo vai ele no lugar. Aí. Falei com a minha mãe. A minha mãe fazendo o cochezinho dela. Meu pai tava até dormindo já. E chegou. Mãe Lúcio. O que que você acha de eu e a baixinha? A gente viajar no navio. Assim assim. Ele era tão brincalhão ali. Roberto. Com a minha mãe. Com o meu pai. Por mim pode ir. Assim. Deu de obra assim. No outro dia a gente já foi numa igreja do bairro. Do lado da boca né. Que era. Ah. Primeiro. Ah tá. Vila burguesa. Era um. Era um. Era um. Ele era. Bom. Enfim. O pai falou. Não. Não faço. Tem que correr os programas. Um mês pra correr os programas. Porque nós tínhamos o máximo de quinze dias pra poder casar. Eu disse. Não. Aqui não. De jeito nenhum. Falei. Olha. Eu sou nascida e criada aqui. Eu gostaria de me casar aqui. Porque eu faço questão de me casar. Porque eu sou filha. Eu era a única filha mulher. Meus irmãos se casaram. Meus dois irmãos mais velhos. Meu pai deu a festa. Agora imagina a filha vai casar. Eu quero. Eu quero me casar. Tudo bonitinho. Pra dar esse prazer com meus padres. Não. Aqui é no caso. De nada. Do jeito nenhum. Tem que correr um mês de proclama. Não. Pelo bom. Se o senhor não faz. A gente vai. Aí fomos na outra igreja. Na filha dos remédios. Que a gente conhecia um dos padres lá. Uhum. O Robertinho. Como o Robertinho foi. Foi seminarista. Foi seminarista. Fomos lá. E ele era bem próximo a igreja. Católica. Ele ia todo comigo na igreja. Na missa. Aí né. E a gente fazia parte do grupo de cursílio. Nem sei o que que é os cursílios. Mas eu frequentava uma vez por semana. Que era o padre Bruno. Que era um padre italiano. Uhum. Aí chegou lá. O padre responsável lá da igreja. Da Vila dos Remédios. Não. Não. Sem proclama. Não. Há um mês de compra a coisa. Proclama. De jeito nenhum. Aí eu falei. Bom, Robertinho. Então. Então é casa só no cartório. Sim. Não, Robertinho. Não. Eu não posso dar esse desgosto nos pais, sabe? Uhum. Eu sonho com isso, gente. Falei pra ele assim. É um sonho deles. Uhum. Eu acho isso uma bobagem. Mas eles. Pra eles é um sonho. Sim. Pra geração deles. Pra geração deles. Sim, sim, sim. Então eu quero. E ainda você sendo filha mulher. De todo homem. Entendeu? Aí. Ele falou assim. Bom. Eu tenho um amigo que tem um cartório na Barra Funda. Ele tinha. Ele falou assim. Deve ter ainda, né? Vou ver se ele. Vou ver se ele consegue resolver essa burocracia, né? Do. Uhum. De fazer o casamento rápido, né? Também. Corria. Um ex-cartório, né? Que eles faziam. Faziam busca em todos os cartórios. Pra saber se a pessoa já não era casada em outro. Ah, sim, 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 sim. Hoje você pega, aperta o botão, você sabe tudo, né? Sim, 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 sim. Naquele tempo durava. Demorava um mês, né? Aí ele achou o amigo dele. Uhum. Ainda era dono do cartório. Ele falou assim. Só que tem uma coisa. Vocês tem que ter um endereço de moradia aqui na Barra Funda. Ah, tá. Bom. Concluindo. O meu endereço foi a casa da Sandra Campos. Que ela morava na Barra Funda. Minha amigona, né? Eu cheguei na Sandra e tinha que dar seu endereço. Como se eu morasse aqui. Tudo bem? Ah, tudo bem. Até me desfilei o solteiro. Foi na casa dela. Foi uma farra, assim, sabe? Uhum. Paguei o maior mico. Me pintaram toda. Me fantasiaram toda. Me fizeram andar pela Barra Funda toda. Eu era palhaça naquela Barra Funda, né? Mas foi muita farra, né? Lembranças gostosas de lembrar, né? Sim, sim. Aí, o Robertinho deu o endereço dele do Revela. Que hoje é a TV Record. Que é o laboratório Revela. Aham. Tinha amizade lá com a diretoria. Ele contou a pessoa. Pode dar o endereço daqui. Como se você morasse aqui. Então, lá. O cartório foi resolvido. E a igreja. Como a gente ia na Santa Efigênia de vez em quando. De vez em quando. Assistir missa lá, né? Vamos tentar Santa Efigênia, né? Aí fomos lá. Explicamos tudo pro padre. E ele, sabendo do Roberto, que foi seminarista, ele falou assim. Tudo bem. O senhor é um mês de dezembro. Um mês mais lotado que tem pra ir de casamento. E o senhor falou. Tem um problema. Tem um problema. É o mês que mais tem casamento. Aham. E data. E data. O senhor falou. Data que o senhor tiver. Qualquer data. Tem. Agora. Nós não temos tempo de. De rolar proclamas. Esperar. A gente tem que viajar daqui 15 dias. Tem que estar indo embora. Aham. Aí eu disse. Não. Eu faço. Foi uma. 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 Uma quinta-feira a 8 horas da noite. Ali na Santa Efigênia. Na igreja Santa Efigênia. Perto da boca. Onde era o cinema. Perto da boca. Aí meu pai ficou desesperado. Como que vocês fazem isso comigo. Me pegar desprevenido. Eu queria dar uma festa muito bonita pra você. Eu não sei o que. Eu falei. Pai. Eu nunca liguei pra você. Aham. Então olha. Esquece esse negócio de festa. O importante é que vai ser muito bom. Eu vou viajar pai. Olha que coisa mais linda. A senhora tinha 25 anos. É isso? 25. 25 anos. O Roberto acho que tinha 32 anos. O Roberto era 7 anos mais velho que a senhora. Acho que 32 que eu tinha. Eu sei que daí. É a roupa. Vestido de noiva, né? Uhum. Aí fui na rua das noivas lá. Ah, sim, sim. Até hoje. Lá no Bom Retiro. Achei o vestido que você visse pra mim. Olha o meu tamanho. Uhum. Olha o meu tamanho. Uhum. Não tinha. Aí eu falei. Já não tem jeito. Tinha uma costureira que costurava pra mim há anos, né? Pra amiga da minha família também. Cheguei e ela falava sempre. Quando você casar, o cara fez o seu vestido de noiva. Cheguei pra ela. Uma mão de rosa. Em rosa, tem uma coisa pra você. O que é? Lembra que você falava que quando eu fosse me casar, você queria fazer o meu vestido? Uhum. Então, pode fazer. Ah, que legal. Pra quando eu quero? Pra semana que vem. Como assim? Você tem uma semana pra fazer esse vestido. Me entregar ele pronto. E como modelo? Você escolhe o modelo? Você escolhe o modelo? Você escolhe o modelo? Você escolhe o modelo? Pelo menos tecido, né? Aí a mesma coisa que eu fiz. Escolhi o tecido. Uhum. Vamos lá então. Então, eu fui lá, escolhi o tecido. Eu só não quero nada. Parecendo algodão doce. Entendeu? Uma coisa bem simples. Uhum. Então, você faz isso. Uma coisa bem simples. Aí, o Roberto, ele falava assim, vamos na loja comprar um terno pra você. Eu não vou casar de terno. Mas ele também era... Eu, se eu tiver que casar de terno e gravata, eu não caso. Uhum. Eu não caso. Caso o que você quiser, Robertinho. Aí, a irmã dela era costureira pra roupa de homem. Morava aqui na Coroleno. Lá mais lá pra baixo. Lá do Sesc. Aí, falou assim, vamos lá na casa da irmã dela, que ela costureira. Chegamos lá explicando pra ela. Falei assim, deixa que eu faça a roupa dele. Mandamos fazer. Aí, ela fez o meu vestido. Aí, ela fez a roupa do Robertinho. Só que, década de 70. Tudo fashion, né? Tinha lançado aquela gola olímpica, né? Era moda, né? Então, ele comprou uma blusa de gola olímpica branca. Ela fez uma calça branca e um paletó, um paletó, um paletó, um paletó bordô. Imagine. Bordô. Bordô. É, paletó branco, paletó branco, calça branca. Aham. Paletó bordô e calça branca. Ficou legal, viu? Ficou legal. Ficou legal. Aí, quando chega na igreja... O Roberto era bem mais alto que a senhora, né? Ele era bonitão. Eu lembro de foto dele. Era um cara bonito. Ele era. Ele era magro, né? Magrinho. Então, a pessoa falava que pra ele se chamar de magro, eu tinha que acordar uns 20 quilos. Aham. Então, foi feito, fizeram roupa. No dia do casamento, 6 horas da noite, eu ia casar 8 horas da noite, na Santa Fijana. Seis horas da tarde, cadê o vestido, meu irmão? Um dia chegava, meu pai desesperado. Eu falei que não ia dar certo. Eu falei, pai, fique tranquilo. Se ela falou o que ela ia fazer, ela vai trazer. Aham. Bom. Concluindo. Eu não tive... Foi tanta correria que nem carro pra eu ir pra igreja. Eu não tinha. Eu peguei o vizinho que tinha táxi, peguei no laço, assim. Me leva pra igreja. Pude táxi pra igreja. E... Muita gente da Boca, muita gente do cinema, foi direto ali? Foi, foi. Amigos do Roberto, amigos do... Dublador, dublador. De vocês, dublador. Eu não gosto de barros. Tá na foto, eu tenho foto. Ah, é? Preto e branco, né? Que o Gaúcho fotografou tudo, né? Olha só. Colocatório e na igreja. Chego na igreja... Chego na igreja... Chego... Quando eu entrei assim... Pá! Luzes. A equipe toda do Zancóvis tava lá filmando. Eles filmavam um casamento, na época, só um casamento bacana, né? Em Super 8. Uhum. Eu tenho um filme aí que eu nunca assisti, tá? O filme guardado do meu casamento, que eu nunca assisti o filme, tá louco? Porque eu não achei que... Eu não achei que... Pra ver pra assistir aquilo. Porque eu achava... Isso foi em setenta... Dezembro de setenta... De setenta e quatro. Setenta e quatro. Em setenta e quatro. Aí casamos... Ah... O Gaúcho foi padrinho ou quem foi padrinho? O Gaúcho foi... Os padrinhos... Foi alguém de cinema, não? O Cartório foi meu irmão, um dos meus irmãos, com a esposa. Do Robertinho foi o... Do Robertinho foi o... Do Cartório foi o gerente da Udico, a mulher dele. Uhum. Né? E na igreja... Na igreja foi meu outro irmão, que foi meu padrinho. Uhum. Os padrinhos dele... Foi esse amigo que era amigo de infância dele, né? Sim, sim, sim. De seminário, né? Eu sei que daí... A gente... Na igreja... Chego lá... Filmar, filmagem. Todo mundo filmando o casamento. Falei assim... Meu Deus... Ah... Detalhe... Eu falei pro Roberto... Você teve exigência de não casar de gravata. Só que eu tenho uma exigência que é pior. Eu falei assim... Que exigência? Se não for o padre Bruno, eu não caso. Que era o padre de fazer o cursinho com ele. Que era muito amigo da gente. Uhum. Que era o padre italiano. Né? Falei, tem que ser o padre Bruno, Robertinho. Eu não... Eu me recuso. Eu não... Pra mim tanto fazia a igreja. Mas o padre tem que ser o padre Bruno. Uhum. Assim, então... Vamos chamar o padre Bruno pra ele fazer. Cadê ele? Tava num... Retiro no interior. Ixi... O... 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 O pai da noiva do meu irmão, do Eli... Era muito amigo também do padre Bruno. Aí quando eu fiquei sabendo, eu falei assim... Olha... Tem que ser ele. Deixa que eu vou buscar ele. Ele foi buscar o padre no interior. Uhum. Olha... Se não dá um filme esse negócio. É coisa de... Pessoal de cinema mesmo, sabe? Aí... Aí ele foi... Trouxe o padre. Ele fez o casamento. Inclusive ficou com o Líbio, com missa, tudo. Foi bonito o casamento. Tudo filmado. Na Santa Efigênia. Na Santa Efigênia. Tudo filmado. Uma igreja centenária. Uma igreja... É. Na quinta-feira, no mês de dezembro. Uma quinta-feira... Não me lembro se era dia 5 ou 17 de dezembro. Ah. Detalhe. A empresa, da agência, que ele tinha a viajar, quando ficou sabendo que ele tinha se casar pra ir, eles anteciparam a data da nossa viagem, porque eles não queriam que a gente casasse. Eles queriam que a gente casasse num navio pra virar um evento no navio. Uhum. Não. Vocês não vão casar, porque vocês vão casar num navio. Não. Foi pra casar num navio. Pode até depois fazer... Pode até fazer o lagom auê lá, mas eu... Eu faço questão de casar por causa dos meus pais, né? Sim. Sim. Eu olho pro minhocão. Era uma fila de carro atrás, indo pra minha casa. Eu falei assim, é tudo doido, né? Tudo doido. Mas lotaram a minha casa. A única coisa que meu pai tinha mandado fazer era um bolo, o tamanho dessa mesa, mais ou menos, era um bolo. Uhum. E com champanhe. Era o que tinha. Uhum. Era o que deu pra ele fazer naquela correria toda. Porque pegou o desprevenido, né? Uhum. Pegou o desprevenido. Quando meu pai viu aquele... Lotou a rua. A rua era um quarteirão só, né? Não. Encheu de carro. Quando meu pai veio aqui, ele foi no... Ele foi no bar da esquina do amigo dele lá. Pegou um monte de coisa, fiado lá. Bebida. Eu sei o quê. Fiz lá na festa. Até o padre foi. Até o padre foi pra minha casa. Padre Bruno. Padre Bruno. Até ele foi pra minha casa. E aí vocês casaram... E quanto tempo depois vocês pegaram o navio? Um mês? Um não? Dez dias? Naquela semana mesmo. Naquela semana? Que loucura. Um dia, passamos mais um dia aqui, no outro, nós embarcamos. Vocês ficaram um ano no mundo? Ficamos um mês lá, né? Não, não. Eu digo no navio. No navio ficamos um mês. Ah, mês. Tá. Acho que era um... De dezembro de 74 até... De seis... Acho que era de cinco ou seis meses. Eu sei que... É... Dormimos... Então, vocês não dormiam no hotel. Fiquei em dormir no hotel. Tem um quartinho nos fundos lá na casa do meu pai. Dormimos. Eu tenho foto. Você vê a foto. A foto de Deus saindo do quartinho de manhã. O gaúcho, claro. Que o gaúcho, né? Ele tava lá de manhã pra fotografar nós, entendeu? Se você ver como é que eu tô saindo ali. Toda descabelada nessa foto. É... Dá risada, né? Aí eu fiz... Vamos gastar dinheiro no hotel. Não. Pra quê, gente? Vamos ficar por aqui mesmo, né? Aí... Aí eu dormimos. Então, dormimos naquela noite. No outro dia nós pegamos o avião. Ah, João. Era um grupo, né? Que tava indo, né? Ah! Vocês não saíram daqui de Santos do navio? Saíram lá de Nova Iorque? Não. O navio tava na... Só na Virgínia. Tava na Virgínia. O Newport News tava o navio. O estaleiro que tava... Ele tava há quase um ano lá. Que ele tava parado lá. Que ele foi todinho reformado. E qual que era o nome do navio? O nome dele, original era SS Vindan. Que era de uma empresa holandesa. Mas a empresa brasileira que fretou, colocou o nome dele SS Brasil com bandeira brasileira. Aham. Ele passou a ser um navio brasileiro. Com bandeira brasileira, né? Uhum. Então, aí nós chegamos em Nova Iorque. Pegamos o avião lá em Viracopos, né? Sim. Pegamos o avião em Viracopos. Era de Viracopos. Era de Viracopos. Era de Viracopos. Eu no ônibus indo chorando. E meus pais no carro atrás chorando. Era uma choradeira só. Que foi tudo muito louco. Tudo muito doido. Não teve aquela coisa de você preparar espírito. De fazer o voo, não. E a correria para conseguir a documentação toda. E para conseguir muitos exames médicos que tem que fazer. Muitos exames médicos. Porque é para trabalhar. Sim, sim, sim. Então, foi uma coisa louca. Vocês foram presibir filme no navio? É isso? Presibir filme. Não cuidaram do cinema. Eu era responsável pelo cinema. É um cinema bucana, viu? Um cinema. Aham. Um cinema, tinha alguns 300 lugares. Mais ou menos. E aí, vocês saíram de Nova York e foram até... Desculpa. Com o navio. Ainda foram, na Submarino de Virgínia. Ainda foram, depois chegou. Ainda foi de Nova York e viajamos mais de 10 horas. De hoje. Pelo Estados Unidos, pra chegar no estaleiro onde ele estava. Aham. Nesse porto. era um estaleiro, tinha até submarino atômico nesse estaleiro, eu cheguei a ver, estava todo mundo junto, um submarino atômico, e o tempo todo eu fui circulando o helicóptero o tempo todo de volta, porque era um estaleiro assim, tinha muito navio, muito navio da marinha americana, saímos de lá, voltamos já no navio para Nova York, lá já subiu alguns passageiros, subiu mais tripulantes que estavam chegando, e de lá depois Miami, porque a base das viagens era Brasil, São Paulo, Rio e Salvador, chegando, 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 chegando de madrugada no navio, era tanta gente, e todos os caras falando em holandês, em alemão, aliás em inglês, quando cheguei naquele navio, eu falei assim, eu acho que todo mundo foi sequestrado, isso aqui é um navio alemão, tudo nazista que está aí, os caras grandalhão, tudo por causa de alemão, o pessoal da marinha, e eu fiquei meio assim, mas aí acertamos tudo, fui conhecer o navio, conhecer o cinema e tal, eu tinha dois projetores de 35 milímetros e tinha um de 16, tinha uns carretéis grandes assim, que os filmes de uma hora, uma hora e meia, juntavam, emendavam, tiravam as pães, emendavam, e passavam o rolo, botavam no projetor e ficavam lá, aí enquanto estava passando, dormia, passava, a parte da tarde, era comum, você dormia toda a tarde naquela Mas não cansava ver o mesmo filme? Vocês viram quantas vezes, qual filme que era? A senhora nem lembra? Alguns eu lembro, Cabaré, era em inglês mesmo o filme? É, era filme dos americanos com legenda, né, porque ia ter muito, muito turista brasileiro, né, então, é, nossa, o que eu gosto muito daquele filme, que é com o Jimmy Hackney, era, nós levamos 30 filmes, 30 filmes, 30 filmes, e, porque mudava os passageiros, então, se fazia mesmo, se passava, mas eu não joava, não. Mas você, aí vocês fizeram qual linha? São, é, Nova York até? Nós fizemos, nós fizemos, foi, quando estava vindo de Nova, de Miami, pra, é, de Miami, de Miami, pra, pra, que eu tinha parado em Salvador, pifou uma caldeira do navio, de Natal, de, é, é, véspera de Natal, e tivemos a festa de Natal, tá, bacana e tal, aí, pifou, não tinha nem, 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 nem luz, nem luz, assim, nem luz, naquela escuridão lá dentro, parecia que estava numa panela de pressão, porque a gente tinha, um navio sem ar-condicionado, e a gente estava, eu estava naquele, 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 naquela cabine embaixo do dentro da água, pelos tripulantes, é tudo abaixo do dentro da água, não tem, já velhinha, sabe? Você está dormindo assim, daqui, pão, assim, do teu lado, assim, peixe grande que batia do lado, assim, cada susto, meu, nossa senhora, ele vai cada susto, dormindo assim, porque peixe grande, às vezes, eles trocam com o navio, e um barulho, uma pancadinha ali, parece que está caindo no prédio inteiro, com a sensação, teve um acidente que teve em Recife, que eu estava dormindo, de repente, eu escutei um bum, mas não levou, acho que não levou mais nem cinco minutos, invadiram nossa cabine, eu e o Roberto, minha e o Roberto, que ali era beliche, né? Essa de tripulantes, era beliche, invadiram, já cataram, me cataram, assim, me levou, me levou, me levou para fora, e o Roberto, jogaram para fora, e já foram, os caras lá, abriram um buraco, assim, enorme, na parede do navio, porque, entendemos depois o que aconteceu, quando o navio foi encostar no porto, o prático, errou um pouco o carro, ele deu uma encostadinha, assim, coisa, mas encostadinha no navio, de vinte, acho que era vinte e sete mil toneladas, quase trinta mil toneladas, o peso dele, tinha duzentos e tanto, olha aquele ali, olha, aquele navio, olha só, aquele ali, olha, deixa eu pegar para cima, esse navio aqui, olha, dá para ver, viu, tem uma amiga minha que pintou esse quadro aqui, era esse aqui, é o SS Brasil, e aí vocês ficaram quanto tempo morando nesse navio? Essa aqui era eu, mais ou menos, naquela época, eu era assim, olha, eu era assim, olha, isso é uma brincadeira que eu fiz com um sobrinho meu, e eu estava brincando com ele de bombeiro, então eu fiz uma conversada nossa, né? E quanto tempo que a senhora, quanto tempo você morou no navio da LED? A gente, a gente, olha, a gente foi em dezembro, acho que, foi mais que cinco meses no navio, cinco meses, não precisa muito, a data, porque a gente, a gente se perdia muito do tempo, né? Mas a gente fez, assim, primeiro a gente foi lá para os Estados Unidos, né? Então, de Newport para Nova York, Nova York, Miami, depois a gente veio para Bahia, né? Para Salvador, daí viemos descendo, aí Rio de Janeiro, aí Santos, né? Aí Santos, aí realmente que começaram os cruzeiros. E quando veio de lá para cá, acho que tinha uns cinco, seis passageiros só, que estavam vindo para o Brasil. E nós, olha, nós éramos só de brasileiros, eram quatro, seis brasileiros trabalhando, como na parte de hotelaria. Só de tripulação de marineiros, tinha até uns 30. Fora o staff dos oficiais, né? Que eram muito oficiais, muito oficiais. E capitão, e prático, tudo. Prático não... Imediato? Imediato, que era um antipático, uma holandesa antipático, porque ninguém gostava deles, sabe? Mas aí vocês fizeram... Você ficou cinco meses morando. Aí a gente fazia costa brasileira, depois chegou para o Pará, inclusive para Belém, costa brasileira, descia, Argentina, Uruguai, depois subia de novo, e aí ia subindo, e aí já ia mudando os cruzeiros, né? Mudando os passageiros, daí ia subindo, 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 Salvador e saía de novo. Aí fazia Caribe, várias ilas do Caribe, Martinique... Você foi em todos esses lugares? Martinique... Olha, eu preciso... Eu tenho muita foto disso, mas está tudo em slide. Eu queria... Digitalizar. Se você souber que alguém faça isso, eu queria botar isso num DVD. Eu tenho muita foto dessa... Como fotografia é muito caro, nós decidimos fazer, filmar tudo em slide. Eu tenho... Eu nunca contei, mas eu tenho muita foto lá no meu guarda-roupa, lá no outro quarto lá. Então, se você souber que alguém faça isso, fala para mim. Não quer digitalizar tudo isso? Porque tem foto, mas tem tanta foto ali. Então, a gente fez... Caribe, várias ilhas do Caribe, Ilhas Virgens, São Tomás, Porto Rico, Porto Rico, Trindato Bágua, eu quase fui preso em Trindato Bágua. Ah, é? Mas, Dalete, aí vocês ficaram cinco meses viajando, aí vocês voltaram para o Brasil, e aí já... Aí que você começou a trabalhar mais na boca, e mais na boca? Aí que eu fui, aí que eu caí na boca. Foi isso que eu caí na boca. Porque a Sunima, ele me deixou a proposta de eu voltar para lá quando eu voltasse. De eu continuar lá. Só que eu já não queria mais. Porque tudo que eu queria aprender, eu já tinha aprendido também. Já agora eu quero eu fazer meus filmes. Eu quero voltar meus filmes. Então... E continuei. Quando a gente... Depois que terminou aquela viagem toda, né? A gente chegou aí para a África. Às Ilhas Canárias. A gente foi para Las Palmas. Tenerife. 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 Cádiz, você chegou aí? Hã? Cádiz? Não, não chegou aí. Aliás, eu falo uma coisa para você. Antes de você ir para as Ilhas Caribe, vai lá para Tenerife. Lá para as Ilhas Virgens, né? É bonito. Vai para as Ilhas Canárias. É bonito. Eu gostei muito mais. Se você falar para ele, qual lugar você gostaria de voltar? Tenerife. 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 Aliás, foi uma experiência muito boa, muito interessante lá, né? Na Espanha, né? Na Espanha. A gente assistiu uma tourada aí nas Palmas. Quase apanhão dos espanhóis lá, que te falavam olhé quando o touro dava chapéu no touro. E a senhora ficou então cinco meses só e viveu tudo isso, cara. Então, a gente ia para Cabo Verde, só que na época deu uma tempestade muito grande que não dava para encostar em Cabo Verde, a gente acabou indo para Dakar. A gente foi para Dakar. Foi bem interessante. Acho que foi até mais interessante para Dakar, porque eu gostei muito de Dakar. E como que vocês depois voltaram para São Paulo, para trabalhar em Longa, na Boca? Quando ele acabou o contrato, que eu queria ficar em Nova Iorque, mas o Robertinho não quis, não gosta dos Estados Unidos, não gosta americano. Falei, bom? Eu tenho que falar de surfa, tá? Que era a produtora dele com o Daocha. Naquele tempo, a esposa acompanhava o navio, o marido, entendeu? Porque se fosse hoje, eu falava, vai Brasil para você. Eu ficava e ia embora que eu fico. Ah, imagina! Tinha registro, falava inglês. Você acha que eu ia querer ir embora? Imagina! Aí com dinheiro no bolso, que tinha uma boa de uma grana guardada, entendeu? Porque você não tinha despesa no navio. O negócio que a gente pagava no navio era bebida. E com desconto de 70% de desconto. A gente almoçava e já estava com os melhores vivos, você pode imaginar. Você acha que ele era? Então, mas ele quis voltar e eu acabei acompanhando. Até falava para ele, Roberto, o meu grande erro não foi casar com você, foi ter vindo embora. Não ter ficado lá e mandado você ir embora sozinho. Mas enfim, aí quando voltamos... Ah, quando nós voltamos, já tinha um filme espelho da gente. Um filme... Não me lembro nem qual era o filme agora, mas era o filme do Augusto Cervantes. Era o das viúvas, não? Não lembro o nome do filme. Eu sei que o Augusto, ele tinha filmado... Augusto Cervantes, produtor. É, que aliás foi uma das melhores pessoas que eu conheci naquela fase do cinema. Nossa, aqui ele ajudou a gente. Nossa. Então, eu... Quando ele ficou sabendo que a gente estava chegando, voltando, ele mandou um recado. Acho que foi o Gaúcho que deu o recado para o Roberto Cervantes. O Augusto disse que está terminando de filmar e já tem trabalho para vocês lá. E foi o primeiro filme que nós fizemos. Quando nós voltamos, já foi trabalhar para o Augusto. A senhora não lembra como que era o filme, a temática? Era uma comédia? Era uma comédia. Era três mulheres bonitas, que não sei o quê. Não. Como é que era? É... Não é as viúvas que precisam de consolo. É... Viúvas... É o filme que o Mojica dirigiu, como J. Avelar, que a Helena é atriz, inclusive, Helena Samara. É um filme... Eu não me lembro do filme. Não é viúvas que precisam de consolo, é... Se você está no IMDB... Sim, 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 sim. Lá com Galete e com a Helena Oliveira, talvez tenha lá. Uhum. Eu estava até no meu currículo. E a senhora já trabalhou nesse filme com... Com o... Fazendo... O som. Eu já comecei a fazer assistência de montagem e toda a montagem do som. Foi o que fiz. Uhum. E todos os filmes dali pra frente, que eu trabalhei com o Robertinho, eu fazia as duas coisas. Uhum. Assistência de... Montagem. Montagem e... Você não tem paciência de fazer, é um trabalho muito municioso. Uhum. Mas você montar som por som, ruído por ruído. Que não é agora, você apertou o botão pra tá pronto e você vai filmar até não. Uhum. Se tem uma porta, ela abriu a porta, você tem que sincronizar, montar a porta abrindo. Fechou a porta... Ah, o barulhinho da chave, você tem que montar o barulhinho da chave. Uhum. Fazia várias pistas, às vezes de uma situação só, fazia várias pistas. Eu fiz um filme do Mulher Objeto, pra você ter uma ideia. Do Silvio de Abreu. Do Silvio de Abreu. Tinha sequências, não sei se você viu esse filme. Vi há muito tempo. Porque ela tinha sonhos eróticos muito loucos, assim. Uhum. Então, tinha que ter uns sons muito malucos, né? Eu tenho até uma sequência nesse filme, que eu montei, acredite se quiser, eu montei 15 pistas de som, 15 rolos de som, de uma única sequência. Uhum. Porque era tudo um som de... Era uma situação tão maluca, que eu ligava pra Alan, que foi feito na Alan o som, ligava e falava assim pro técnico, escuta, eu tô precisando de um som de asa de morcego. Você tem aí? Você tiver que gravar pra mim? Eu inventava. E o Silvio, né? Do outro trabalho, porque ele me deu muita liberdade. O Silvio de Abreu, o diretor. Sabe? Eu não lembro quem montou esse filme, você acredita que eu não lembro. Eu acho que não foi o Robertinho que montou esse filme. Não sei quem montou. Ou foi o Robertinho que montou? Não sei. Não me lembro se foi o Robertinho que montou. E aí você começou a frequentar Boca mais nessa época, 75 pra... É, foi depois que eu voltei do navio. Uhum. E como que era a Boca nessa época, Adalete? Era uma loucura. Era muito movimento. Gente, parecia que tinha um festival todo dia ali. Naquele quarteirão. Polícia de um lado, às vezes do outro, entendeu? Eles ficavam muito em cima, né? Mas ali, o bar do Soberano ali, você não conseguia entrar. Aliás, eu nunca almocei no bar do Soberano. Sério? Ah, pelo amor de Deus. Não dava. Era muito concorrido, era muita gente. Muitos entravam lá pra almoçar, esqueciam de ir embora. Ficaram uns bate-papo. E aquela coisa de Projeto Dilba. Então, tinha o bar do Ferreira, Frente. Que a comida era muito boa também. Eu comia no bar do Ferreira. Só que era no balcão, não tinha mesa, né? E quem comia sempre lá, quando eu comia lá, é o Jofo Soares. Conheceu o bar do Ferreira. Jofo Soares, aham. Entendeu? Porque ele também não gostava da Boca, aquela barra do setor que tinha lá do outro lado. Então, eu comia ali. Então, eu me lembro, quantas vezes eu comecei ali com o Jofo. Eu gostava muito dele, sabe? Uma pessoacinha. Eu me lembro que ele tinha um hábito, assim, ele era do Nordeste. É do Nordeste, sim, sim, sim. Do Alagoas. Eu me lembro que quando ele saiu dele, eu cheguei o Ferreira, né? Era um português. Até o Robertinho vendeu o carro que ele tinha pra ele. Um oparo que o Robertinho tinha, que ele era louco por aquele carro. Enquanto o Robertinho não vendeu, aquele carro pra ele não sossegou. Um oparo abordou. Ele morava aqui em cima. Eu sei que quando o Jofo pedia, ele transferia a comida que ele pediu, o português põe um copo de leite assim e uma garrafa de farinha de mandioca. Ele tacava farinha de mandioca no leite e ele comia acompanhando a comida com aquele leite com farinha de mandioca acompanhando. Nossa. Era um hábito que eu tinha, me lembro muito disso aí. Uhum. Então, então, eu olhei na boca. Era uma grande família aquilo ali. Uhum. Era, era, todo mundo se conhecia. Todo mundo, claro que sempre tinha uns espertinhos, quer dizer, que dava um chapéu no outro, puxava, puxava, enfim. Mas, todo mundo se ajudava. Então, se você trabalhava, se você trabalhava no cinema, se você trabalhava sem trabalho, ia para a boca. Você seria de lá com trabalho. Uhum. Porque se produzia muito. A boca chegou a produzir acho que 80, 100 mil por ano. Uhum. Muitos filmes. E a maioria sem fomento do Estado, né? Independente. A maioria não, a maioria não tinha. A Embrafilma era pro pessoal do Rio de Janeiro. Uhum. O pessoal do Rio de Janeiro conseguia patrocínio lá da Embrafilma. Mas, por exemplo, a senhora, quando a senhora chegou lá, a senhora era nova ainda, né? A senhora tinha, desculpa falar assim, a senhora tinha 26. 26. 26. Bem nova e num ambiente, vamos dizer, bem machista, né? Porque a boca era bem machista, né? Não, é, não. Era, 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 não. Era todo lugar machista, né? Era, era bem machista. Até hoje tudo é machista, né? Uhum. Mulher tem que matar um, os horóis por dia, não é um leão só por dia, né? Uhum. Então, como ela já tinha a moviola à disposição, então dava o trabalho para ela, porque ela já tinha a moviola. Porque o problema era conseguir equipamento para trabalhar, para montar a moviola. Não é que nem hoje, que é computadorizado. Que era equipamento caríssimo. E para você comprar uma moviola, você tinha que pagar o mesmo valor de imposto para importar uma moviola, né? Então, era muito caro. Então, tinha poucas moviolas, né? Então, e a Jovita, ela conseguia bastante lá, porque ela tinha a moviola à disposição dela, ela estava lá. Então, ela fez muito, nem o Seixo Meclarvão, ela fez muito filme. A Jovita era muito respeitada e querida por todo mundo. Ficou assim bem, a Jovita. E tinha a Vilma da Solima, que eu fui conhecer depois, que o Robertinho saiu. O Robertinho ficou uns três meses só na Solima. E o São Eduardo foi lá buscar ele. Que era para fazer aquele filme lá que trabalha, que trabalha a Eva Vilma com o Rondivon. Genaína, Virgem Proibida? Não, não. Eu tenho outro nome. A gente com a Marlene França, esse filme, não é? Não, era a Eva Vilma e o Rondivon. Eu não lembro o nome do filme agora. Então, um dia o Anselmo apareceu lá na Solima. Ficou, nossa, Anselmo, olha, Anselmo, tá difícil. Ele falou, o que você vai? Eu vim buscar meu montador. Uhum. Ele falou. Aí eu falei, como assim? O Roberto Lennon, eu vim buscar ele, vai fazer meu filme. Não, mas ele é nosso montador aqui. Ele era fixo lá, né? Uhum. Não, porque não sei o que. Aí eles, não, eles ficaram todo mundo. A Solima tinha quatro donos. Cada um no seu setor, né? Quatro sócios, né? E aí o cara que era do cinema, que era o Carlinhos Campos, Carlos Campos, que era... Ele foi neto do Bernadinho de Campos, presidente, ex-presidente. Uhum. O cara tão maluco, tão baudinho. Ele estava no Bernadinho das Mulheres, né? Tinha caixas e caixas e caixas de documentos do avô dele, de contato do avô dele, foi presidente. Manuscritos. Tudo, 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 o tempo que foi apresentado, ele falou, Carlinhos, mas aquilo aqui, que... Aquilo era tudo coisa do meu avô, papelado do meu avô. Ficou, mas o que era pra estar no museu isso aqui? Não, não conheço aqui da produtora. Ele era desse jeito, Carlinhos. Uhum. Então, aí ele falou, né? Eu vim buscar meu montador. Aí o que aconteceu? A Vilma, que era a antiga montadora, aí ela voltou. O Robertinho saiu, ela voltou, eu fiquei com a Vilma ainda uns dois meses. Antes de aparecer o negócio da viagem, né? Uhum. Então, ainda fiquei lá com o Robertinho, com ela, que é muita amiga da Vilma também. Aí, eu peguei o negócio da viagem, eu indiquei uma amiga minha, que trabalhava na Líder, que trabalhava com negativo, essas coisas. E ela foi, até eles falaram, e ela falou pra mim assim, Dela, que você não precisa se demitir, você tira uma licença, porque é que você precisar. E depois, se ele voltar, aí você volta. E o Carlinhos falou pra mim, né? Uhum. Aí eu falei assim, Carlinhos, vamos. Mas o setor que eu trabalho é pra uma pessoa só. Uhum. E quando eu voltar, eu vou indicar uma coisa de uma amiga minha, e quando eu voltar, o que faz? Aí eu falei assim, se ela, não quero pra mim, não faço pros outros, então me dê minha demissão. Ele queria me dar uma licença, assim, por tempo determinado. Eu falei assim, eu não sei se eu volto, o navio pode afundar, eu posso não voltar, eu brincava com ele, né? Aí ele falou assim, então tá bom, você faz questão? Então tá bom, fazer o seguinte, então eu vou fazer de conta que eu mandei você embora, você recebe tudo que você tem direito, você sabe? Uhum. Então eu acabei, levei essa minha amiga pra lá, né? Ela saiu da LICS, da LIDER, e foi pra ultrapassar o NIMA, que lá ganhava, alto e dobro que ela ganhava, porque a produtora da comercial pagava muito bem. Naquela época? Naquela época, hoje eu não sei como é que tá, né? Lógico, lógico. Porque esse negócio de computação, computador, aí, como diz o gaúcho, né? Como é que fala, que ele usa uma expressão, ele usa uma expressão, como que a coisa ficou assim, sabe? Como se fosse coisa da zona, assim, tudo. Eu falei, você não conhece, você vai lembrar, ele vai te falar essa expressão, né? Então, aí fiquei lá com a Vilma, mais alguns meses ali com ela. Daí, o Robertinho montou um filme do Mujica ali, eu trabalhando lá ainda com a Vilma, ali à noite, pra lá. Aliás, eu tenho, se não me falasse, aí é uma outra coisa do Mujica, deixa, falem off depois, isso aí não vale a pena. Então, aí, fizemos esse filme, que eu até vi um outro dia pra assinar na TV Brasil, na TV Brasil. Eu sou muito ruim pra nome, nomes, nomes, títulos, sou muito, datas então, e agora com a idade piorou. Aí, é... As Viúvas precisam de consolo, acho que é esse, é um que é filmado aqui nos jardins, não é? Eu não lembro o nome do filme, eu sei que, pela data você vai ver, ele foi em 74, esse filme. Que tava lá na Solima ainda, né? Aí, depois, acabamos indo embora com o navio. Ah, não, não, eu tô falando, as Viúvas é depois do navio, em 76, né? Ah, então, esse aí foi antes, ele tava na Solima ainda. Tá, mas o segundo longa, a senhora trabalhou no longa só depois do navio, é isso? Ah, é verdade, eu... Que a senhora passou aí mais na boca, ou não? É, na boca, só que eu já fazia assistência pro Robertinho, nos longas que ele fazia, offline, que eu falava offline. Que era, é, que eu nem ganhava pra fazer, saia ali e pegava na... que eu queria aprender tudo, queria pegar prática de tudo aquilo, entendeu? Então, então eu fiz muito, fiz muito trabalho com o Robertinho, que não tem nem o meu nome no filme. Ah, tá. E filme até que eu fiz mesmo, oficialmente, que você pode procurar, mandando pra molhar o objeto, vai ver se tá meu nome lá. Não tá. Claro que não tá. O do Pelé. Dos Trombadinhas também não tá? Mas outro dia, eu vi a ficha técnica e falei, cadê o nome? Não tá. E aí é uma coisa muito comum, sabe por que eles não estavam nem aí? Porque eles pagavam por cada arte, eles pagavam por arte, pré-filmado, pré-filmado, entendeu? Então, então... Montador de som. O que eles pudessem omitir, de botar, o Aníbal principalmente é isso. Eu tenho um monte que tava com o Aníbal que não tá. Não era objeto, não tá. E o marginal foi antes de vocês casarem então? Eu acho que foi antes sim. Entendi. Porque depois que a gente votou, ele ganhou o prêmio tudo. Ganhou tudo pro festival. O Roberto não ia buscar prêmio nenhum. Eu só fui buscar esse do Governador do Estado porque tinha uma grana boa, preta, sabe? Então, eu não vou buscar prêmio nenhum. Falei, esse aí você vai. Eu sei que tu vai. Ia ter uma festa lá no Palácio do Governo, né? Que ia entregar vários prêmios pra vários setores. Sei lá. Eu sei que ele ganhou como o melhor montador dela. Uhum. Tem uma coisa interessante no marginal. Que eu acho que deve-se falar, sabe? O Palácio acho que merece isso. Eu vou contar isso aí. Uhum. Pode contar, Magíbal. Diretor Carne Manga. Uhum. Isso. O grande diretor também. Assistente de direção... Silvio de Abreu. Silvio de Abreu. Roberto Leme montou. Eu fiz assistência offline. Meu nome não tá no filme. Ela nem ganhei pra fazer assistência. Eu ganhei... Eu quis fazer... Eu quis fazer... Eu era o Carlos Manga, meu. Eu era o maior fã do cara. Uhum. Era o Silvio de Abreu. O Silvio de Abreu era... Era... Era menos... Ele tava começando. Tava começando. Mas... Carlos Manga. Eu cheguei... Quando o Silvio da Atlanta que eu ouvi... Direção de Carlos Manga. Chanchara. Chanchara. Não. Aí... Mas eu não sei se vai ter venda pra assistente. Você viu... Quer... Realizar... Tudo assim com o negócio de querer pagar assistente. Sabe? É... Mas esse foi um filme até com uma grana. Boa, né? Então... Aí eu falei assim... Não... Eu vou... Bom... Eles trouxeram o cara pra fazer os efeitos. É... O americano. Pra fazer os efeitos lá do... Da... Do tiro. Sim, sim. O cara que fez o poder do chefão. Sim, sim, sim. Eu assistia aquela filmagem. Eu tava lá. Uhum. Eu tava lá. A Gloria Menezes tava lá assistindo a filmagem também. Tinha uma... Nossa. Foi um evento. Aquela filmagem foi um evento. Uhum. E foi um filme lançado em muitos cinemas. Foi um filme que foi... Deu uma grana. Foi um filme... O que tem técnicos aí do cinema querendo assistir aquela filmagem. Porque era novidade. O cara... O cara... Você... Você viu o tiro entrar, né? Que não tinha isso aí no cinema. Você viu o filme... Você... Você... Você viu os filmes do... Do Chico, né? Sim, sim. Você não vê bala entrando, nada. Porque não tinha... Não existia esses efeitos, né? Acho que o Miro trabalhou nesse filme, né? No Marginal. Miro teve... Aham. E o... E o Roberto trabalhava muito... Com o Hannibal, né? Dalete. Muito nas... Nas... Produções do... Na realidade... É... Do pai dele. Do seu Osvaldo. Do cara do... Do seu Osvaldo gostava muito do Robertinho. Do trabalho do Robertinho. Uhum. Entendeu? Mas... Aí... Fiz ela sacanagem com o Robertinho. O negócio do... 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 Do Independência ou Morte. Uhum. E quem montou foi o Robertinho. Ficou no Rio de Janeiro. Eles filmaram no Rio de Janeiro. O Robertinho ficou morando... Morando no Rio de Janeiro. Uhum. Quando tava... Quando tava filmando lá. Eles iam... Eles iam filmando e eles já iam montando. Simultaneamente eles iam fazendo... É pra... Porque esse filme tinha que lançar... Ou sequestrar na... Na data da Independência. É na data. Naquela data. Então... Foi uma loucura, né? É... Uhum. E quando foi no Marginal... O Coimbra não tinha nada a ver com o filme. De repente... Começou a rolar um... Um papo lá na... Na Cine Vista. Que quem ia assinar o... O Marginal ia ser o... Coimbra. Uhum. Aí. Ah... Eu falei... Robertinho... Você vai admitir isso de novo? Agora, até... Tô pouco ligando pra esse pai. Ele não ligava mesmo. Robertinho não se importava com isso. Eu disse, não... Eles já fizeram isso com você uma vez. Do que a gente sabe. Fizaram o que... A gente não sabe, né? Agora... Esse filme não vai. Até que teve um dia... O Silvio de Abreu, sabendo do que estava pensando em fazer, ele chegou para o Robertinho e deu uns culachos no Robertinho. Falei aqui, Robertinho, se eu estou no seu lugar, eu subi nessa moviola e rodava baiana em cima da moviola. Eu lembro dessa frase do Silvio falando. Eu rodava baiana em cima dessa moviola. Não admitia de jeito nenhum que não pusesse o meu nome no filme. E o Manga também deu muita força, porque o Manga respeitava muito o trabalho do Robertinho. Tanto é, olha só. E quando teve a avant-première, que se fazia, né? A avant-première fazia uma festa. Foi no cinema, não sei se foi no centro da primeira exibição. O senhor está falando do Marginal, isso? Do Marginal. Aí, o Robertinho não gostava do Manga. Então, o Robertinho, vamos! O Robertinho, a gente vai perder! O Robertinho, vamos embora! Ah, vamos embora! Daqui a pouco, vamos! E ele enrolando. Aí, eu entendi. Ele não queria entrar. Ele não queria. Ele não gostava de aparecer. Aí, chegamos lá. Já estava quase para começar o filme. Já estava apagando as luzes quando nós entramos na sala, né? Aí, pegamos e sentamos lá no fundão. E ele sentado lá, assistindo tudo. O cinema lotado. Não me lembro se era. Não sei se era aqui no cinema da Ipiranga. Não me lembro. O Hora de Palácio, deve ser um desses. Não sei se foi o cinema Ipiranga ou outro. Não me lembro. O Marabá, talvez. Foi um desses cinemas grandes da área. Aham. Estava lotado. Era um evento. Aliás, na época, lançamento de filme era evento. Era evento. Sempre era um evento, né? Aham. Ele fazia uma... Ele chamava de... Fazia uma... Fazia uma... A Aván Premier, de falar. Uhum. Com um coquetel. Tudo muito bacana, né? Uhum. Aí, o Robertinho... Quando acabou o filme... Eu comecei a escutar os gritos. Cadê o montador desse filme? Gritando no meio do cinema. No escuro ainda. Cadê o montador desse filme? O Robertinho fez assim. Eu falei. O que é isso? Então ela perguntou. Cadê o montador? Vamos embora. Quem é o Robertinho? Quando acendeu a luz. Quem é que estava gritando? Cadê o montador desse filme? Eu quero o montador desse filme. O Mangue levantou. O montador desse filme foi o Roberto Lema. O Robertinho. O Robertinho. Cadê o começário a gritar? O Robertinho, cadê você? Ele lá. O Robertinho, você quer fazer? Para com isso. Vai lá. Ele não queria. Vai lá. Que tanto chamado lá. Ele foi lá. Daquele jeitinho dele assim. Chegou lá. O Tarcísio olhou. Foi você que montou esse filme? Ele falou assim. Foi. Abraçou o Robertinho e falou assim. Muito obrigado. Você também. Você me transformou num ator nesse filme. Uhum. Eu ouvi o Tarcísio falar isso para o Robertinho. Um cinema lotado. Uhum. Todo mundo aplaudiu ele, sabe? Foi um... Coisa bonito. Pro Robertinho. Pro Robertinho. Acho que foi o ápice assim. Acho que da... Da carreira dele. Apesar dele ter feito muitos trabalhos muito bons. Mas de reconhecimento assim. Uhum. Popularmente assim. Sabe? Uhum. Só que o que aconteceu? Ele ganhou o prêmio, né? Uhum. Melhor. Tu quanto é festival, ele ganhou os prêmios do melhor lutador. Mas não ia aparecer. O que já aconteceu? Foi um corte. Fizeram com o Robertinho. A mesma coisa que fizeram com o Sérgio Duarte quando ele pôr ele dando uma palma de ouro. Uhum. Ninguém mais dava trabalho para ele. Mas existia... Vamos dizer assim, Dalete. Acontecia isso, viu? Existia a concorrência dele com os outros montadores da época. Porque você tinha o Walter Vargas, tinha o Mauro Alice, você tinha o próprio Coimbra. Tinham vários tipos de montadores, né? Olha, eu não tinha esse tipo de problema assim, não. A Nilce também montou, depois... Ah, por Deus também, só com o Mojica, né? Mas não tinha muito esse tipo de problema, não. Porque o cara diretor tinha esse montador para os outros. Ah, sim. Tinha o Gilberto Wagner, tinha o... Eu não vou lembrar todos de cor, mas tinha bastante gente. Tinha o Guia Vizinho. O Luiz Elias. Sim, 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 sim. O Máximo Barro. O Máximo... O Máximo Barro. O Máximo Barro. O Máximo Barro. Eu conheci o Maralice mais cedo. Ele vinha muito mais cedo. Conheci o Máximo. Umas pessoas tão... Muitas pessoas tão... Muito assim... Sabe? Uma pessoa muito boa. Um tom de voz moralista assim. Aham. Só as pessoas assim que... Que... Mas não tinha concorrência do Roberto com essas pessoas? Ou era tranquilo? Pelo que a senhora lembra? Tinha, tinha. O Valtinho, o Valtinho montou com 80 louças. Ela tinha trabalho pra todo mundo Entendi E os seus diretores Tinha preferência pros seus montadores E quando você entrou 75 e tal Tinha filmes de outro gênero Mas já tava predominando o filme, vamos dizer Erótico, porno chanchada Sim, sim, sim Mas isso incomodava você como mulher Trabalhando esse tipo de filme Eu nunca tive problema com isso Porque eu sempre separei muito Pessoa da arte profissional Eu sempre E eu com o Roberto também Nunca tivemos nenhum problema nesse sentido Chegaram pra perguntar pra mim Quando eu fiz o filme do Adalto O Adalto Era muito amigo do Robertinho também Meu amigo também Adoro o Adalto Aí a gente brincava muito Ele falava assim Eu sabia que eu fazia O 90% não era comercial Eu tinha cliente no país inteiro De norte a sul Eu tinha cliente Eu tinha cliente na Bolívia Eu tinha cliente na Colômbia Eu queria fazer na Colômbia Eu fazia documentários pra Colômbia Pra dois diretores da Colômbia Um deles, Maurício Catano Trabalhou com o Maurício Eu tenho saudade do Maurício Eu ganhei um compenso nele Ele pagava bem Ele chegava com a carteira cheia de dólares Entendeu? Ficou muito no amigo Depois, quando entrou o Colô Ele ia fazer um programa de traje O Maurício Ele era um diretor colombiano Respeitado Ele morava na França Eu tinha feito um trabalho Tinha vindo um colombiano Uma vez aqui Eu tava lá no Zankowski Ele chegou Precisa de um montador E tal Era documentário Aí eu tava por lá Aí eu peguei o trabalho Desse colombiano E fiz o trabalho dele José Não sei o que é o nome do cara E foi embora Nunca me lembrei mais do cara Um mês depois Aparece um outro colombiano Ela já não estava lá Olha só Essas coisas que acontecem Aí Passou um tempo Chego lá no Zankowski Que eu fazia muito comercial E tem uma produtora Que eu falava que era frixo Só eu que montava os filmes deles É free e fixo É frixo Eu não era funcionária registrada Mas todos os filmes deles Era eu que fazia Eu tenho cópia Inclusive De um documentário que eu fiz Eu tenho Acho que dois documentários Que eu fiz aqui Que foi um rali Da Maria do Malboro De 82 Tá em 16 milímetros Esse filme Que eu montei E do Avril e Valeria Rali Internacional E o outro foi Um campeonato de autocross O Mazzaropio é sensacional Esse documentário É muito legal Eu quero tudo passar Para DVD Só de gente Que eu tenho guardado O Roberto também Trabalhou com o Mazzaropio Ele montou o Grande Xerife Ele trabalhou Só que eu não sei Eu ia na produtora Do Mazzaropio com o Robertinho Do Anapão Filmes Que ela lia atrás da igreja Do Pai Sandu Sim, sim No Largo do Pai Sandu Eu fui muito ali Com ele ali Mas eu não sei Eu não sabia Que filme que o Robertinho fazia Ele não sabia Que filme que o Robertinho fazia Chegou num ponto Que eu trabalhei muito Trabalhava muito juntos Muitos filmes Até que teve um filme Que eu não me lembro Qual foi o filme Eu morava aqui embaixo Aqui na outra travessa Aqui No caminho Eu não sei Que ele discordou Do que eu estava fazendo Porque ele montava a imagem Eu montava o som Porque a parte de Pra fazer a sincronização Se eu não estou enganando A parte de assistente É uma parte mais mecânica Sabe? É mais mecânica Agora a parte de sonorização É outra coisa Sabe? Montar a imagem é uma coisa Montar o som é outra Entendeu? É muito complexo Edição de som Hoje é muito fácil Você apertou um botãozinho Fica tudo pronto Mas eu nem pensei Que eu já fico tudo com som Mas naquele tempo não Era ruído por ruído Que vocês tinham que fazer Um por um Então era um trabalho Muito técnico De muita paciência E não é todo mundo Que tinha muita paciência E pra sincronizar também Dublagem Porque eu tinha tudo dublado Um dos trabalhos Que eu fazia muito Que a maioria de diretora Me chamava Que era pra você fazer A correção de sincronismo De dublagem A correção de sincronismo A correção de sincronismo Então ele tinha Nossa E compositor Compositor Você não vê Você não vê Você não percebe E vocês montavam mais onde? Porque tinha Tinham vários estúdios Na época Tinha vários lugares Tinha o Zankovski Tinha os dois outros O Zankovski O Zankovski O Revella Tinha o Moviola O Produtor O Alugava O AIC 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 O Zankovski O Zankovski O AIC O Zankovski 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 todo, todo o material que tinha sido filmado do avô dela, do Guadalhemar de Barros. Tinha uma sala, mais uma metade dessa sala aqui, que era lata de chão ao teto. Era tudo filmagem do avô dela quando ele foi governador. Então, o meu irmão trabalhava lá, ela queria organizar tudo aquilo, aí ele me indicou pra ela e eu comecei a fazer o trabalho pra ela e depois eu. Era uma pessoa que não respeitava o profissional nenhum, parei o trabalho, falei assim, ah, pertei, sai das coisas pra você, só trabalho pra quem me respeita. Ô Dalete, você tem ideia, você trabalhou mais na boca com o Roberto, talvez, né? Não, não só com o Roberto, eu trabalhei, só pra você ter uma ideia, teve uma vez que a gente tava fazendo, não me lembro que filme que era, que eu tinha feito um trabalho, tava fazendo o meu trabalho, e ele começou a querer dar palpite no meu trabalho. Ele era o montador do filme, pra ele assinar o filme. Mas aí ele disse, olha só o que tava fazendo, ah, eu. Eu não sei qual, o que que ele discordou de mim, que no caminho, ele, não, porque tem que ser assim, ah, Roberto, não é assim, tem que ser. Aí chegou num ponto, no caminho, ele virou e falou assim, tem que ser do jeito que eu quero, porque eu sou o montador do filme. Ele falou pra mim, eu falei assim, tá bom, patrão, é assim que você quer? Tá bom, eu faço, eu faço do jeito que você quer, mas esse aqui é o último filme que eu faço com você, daqui pra frente não trabalho mais com você. Nunca mais trabalhei com ele. Não vou trabalhar mais com você, Robertinho, porque quando as pessoas me chamam pra trabalhar, fazer algum trabalho, Ah, chama, chama a mulher do Robertinho, chama a esposa do Robertinho, você. A esposa do Robertinho profissional tá morrendo nesse filme aqui. Daqui pra frente, você, Adalete. Adalete montadora, Adalete profissional. Eu vou deixar de ser a mulher do Robertinho profissionalmente. Daqui pra frente, se você quiser um assistente, você caixa quem você quiser. Eu estou, esse é o último trabalho que eu faço com você. Nunca mais trabalhei com ele. Nunca mais. Eu fiz um monte de trabalho depois e ele fez um monte de trabalho. Ele fazia o sumideiro e eu fazia muito, mas muito comercial, né? Que é o que me dava dinheiro, né? Ah, sim. Mas da renda da senhora, quantos porcentagem era de comercial e quantos era de longa? De longa era... Eu fazia mais comercial na época. Mas, eu digo, pra pagar as coisas, o comercial pagava melhor, né? Vamos dizer assim. Ah, não se compara, imagina. Eu, em três dias de trabalho no comercial, uma semana eu ganhava por três meses de... Sem exagero. E o Roberto, a senhora também acha que, de um certo momento, como outros profissionais também do cinema paulista, do cinema da boca, tipo assim, teve um momento de fazer longas metragens legais, vamos dizer, Mazaropi ou Marginal ou outros trabalhos bacanas e depois começou a ficar muito erótico e decair com títulos mais, vamos dizer... O que aconteceu? Com diretores mais... Coisas muito comerciais, coisa muito mal feito? O que aconteceu? A gente vivia numa ditadura militar, né? Primeiro, nem reconhecimento profissional nós não tínhamos. A gente não existia profissionalmente pro governo. Rádio, televisão, cinema, teatro, circo, nada, nada. E foi aí que nós começamos um movimento, que a gente se reunia no Sindicato dos Artistas, no Satelli, eles se reuniam de madrugada, pra discutir, pra dar nome pras profissões, pros setores, que nem nome não tinha. Você não sabia? Hoje é o Gaffer, hoje eu não sei o que lá, né? Gaffer, aham. É Gaffer, o Gaffer. Hoje é... Mas naquele não tinha nome. Então, reuniões pra dar nome pra cada função. Eu participei daquelas reuniões, eles se reuniam de madrugada. E trabalhava lá na Boca, depois era pra São João, o Sindicato se fechava lá. Ah, onde até hoje era o Satelli? Até hoje é lá. E quando saia, às vezes tinha C14 lá, esperando a gente lá fora, entendeu? Eles perseguiam muito a gente, né? Eu tomei metralhador na cara, mais uma vez. E... Aí que só... Lógico. Começou aquela batalha, isso foi antes de 78, isso. Aquela batalha pra gente... Pra profissionalização. Pra profissionalizar, né? Uhum. As profissões de todas as áreas de cinema, de teatro, televisão e o que mais. Os radialistas ainda tinham os sindicatos radialistas, né? Uhum. Já tinha. Eu também tinha. Eu tenho o DRT de todo. Até de circo? Eu tenho o DRT de radialista. Eu tenho o DRT do sindicato dos técnicos do cinema. Tenho o DRT do sindicato dos artistas. Uhum. Porque na profissão de reconhecido pelo Ministério do Trabalho, a profissão de ator, de montador, eles colocaram como... Montador, a profissão de artista. Uhum. Até profissional tá. De artista. Uhum. Eu acredito... Aqui em São Paulo... Porque eu era a única mulher que participou desse movimento. Uhum. Entendeu? É a única. Atriz, ninguém ia. Ninguém. Ah, ok. Então, era tudo homem. E eu já tinha... Eu acho que eu já tinha feito... Eu acho que eu tinha feito pra Bolívia. Uhum. Eu já tinha feito um nome atrás pra Bolívia. assim, olha a memória. Mas enfim, eu já tinha feito trabalho pra fora do Brasil. Uhum. Ah, os machinhos, os machinhos, né? Da comissão lá, não queria me reconhecer como montadora. Não, você é assistente. Não, peraí, eu não sou assistente. Uhum. Eu faço também trabalho de assistente. Uhum. Mas eu não sou assistente. Eu sou mais conhecida como editora de som, mas eu já montei documentários, já montei... Comerciais. 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 Já montei curta-metragem. Então, eu não aceito. Então, eles não queriam. Não, não. Não queriam. Imagina. Mulher que queria ser montadora. Queria regir de montadora. E ainda mais naquela época. Olha, eu bati de frente com aquele pessoal da comissão. Eu era a única mulher representando as mulheres ali. Entendeu? Então, aí quando saiu, né? Quando foi reconhecido que saiu a... Eu tinha carteira do satélite como assistente de montagem. Sempre tive, né? Uhum. Aí quando foi reconhecido que saiu a minha carteira profissional, tudo bonitinho, o registro... Se você quiser, eu te mostro o registro. Quando saiu esse registro, que eu fui no sindicato, depois mudaram a minha carteira, né? Uhum. Chego lá... Assistente de montagem. Tá errado isso aí. Tem que arrumar isso aí. Tá errado. Tem que corrigir isso aí. Ah, tá. Então, volta semana que vem. Vai semana que vem. Mas três vezes que eu fui lá... Nada de que querem mudar a minha carteira pra montadora e não assistente. Uhum. Ah, quando fui na última vez que eu fui lá, eu falei que chegava só aqui. Quer dizer que estou sendo discriminada aqui dentro do sindicato. Só porque eu sou mulher. Eu já passei por isso lá nas brigas, na comissão. Eu participei de toda aquela batalha lá, pra que hoje vocês estivessem aqui tudo com registro em carteira, entendeu? Agora tá aí... Tá me negando o registro da minha carteira do sindicato como montadora. Aí vocês estão insistindo pra deixar como assistente. Eu não sou assistente. É muito tempo. Então, esse dia que eu fiquei muito creio pra senhora, é o seguinte. Daqui... Eu pus uma data lá. Eu vou voltar aqui. Se a minha carteira não estiver corrigida, eu vou trazer toda a imprensa aqui dentro. Eu vou fazer um escândalo aqui nesse sindicato. Estou sendo discriminada dentro do sindicato aqui. Eu vou fazer uma hora away aqui, entendeu? Mas eu amecei mesmo. Quando fui na outra semana lá, estava bonitinha a minha carteira como montadora. Então, foi... Então, era aquilo que eu falo. A gente... Não era um leão por dia, como falam. Era um zoológico por dia que a gente... Que era mulher. Pra gente trabalhar em profissão que era de homem. Entendeu? Que eram os homens que dominavam. Então, pra gente furar essa bolha, não foi fácil. Entendeu? Dos longas que você trabalhou, Dalete, quais que você gostou mais? Ou quais foram mais gratificantes? O que eu gostei mais de fazer foi Mulher Objeto. Mulher Objeto. Do Silvio de Abreu. Sabe? Sem menosprezar os outros, tá? Não menosprezando. Mas é pela liberdade que eu tive. Sabe? Pra pegar os sons do quê? Dela apanhando, dos sonhos, do... De tudo. Assista aqui, você vai entender o que eu estou falando. Uhum. Outro filme que eu gostei muito de fazer também. O Homem de Ito. O Ben Dotado. Ah, o Ben Dotado. Você trabalhou no Ben Dotado. Ah, eu que sonorizei aquele filme. Uhum. Mas eu me diverti muito sonorizando aquele filme. Era engraçado. É um filme engraçado. E aquele filme... Isso aqui é uma sequência que eu me diverti muito, muito pra fazer. Aquela sequência que ele tá com aquela armadura. Sim, sim, sim. Aquela armadura. Então quando ele vê aquelas menininhas tudo gurugos assim, que o negócio dele... Aham. Aí eu... Aí o... O Miseara, né? Falei, como é que tu vai fazer a sua ideia? Eu falei assim, o Miseara, tem uma ideia. Eu falei, que ideia? Quando o cara que ele for passar assim, que ele olhar assim, eu vou botar um som assim de um... De um bom bater. Aham. Vai ver o filme. E o Miseara era um cara legal de trabalhar? Um diretor? O Miseara era um cara legal. Uhum. Ele era uma pessoa legal. Entendeu? E pra humor ele funcionava, né? Porque aquele filme é bem... É bem comédia, né? E o filme é um dos filmes que mais deu bilheteria. Sim, sim, sim. Eu me lembro... Eu me lembro que ele vendeu o filme pra fora, né? Uhum. Eu me lembro que ele foi sonorizado por Danda Álamo, né? Uhum. Estúdio da Álamo. Eu tinha amizade com o Danda Álamo, né? O Michael Stowe, né? Uhum. Eu já sou o Michael... Era um inglês, né? O Danda Álamo. Que era o estúdio mais moderno da época, né? Uhum. Era um filme com orçamento muito bom pra época. Pra boca. O Aníbal tinha uma coisa. Ele... Podia ter todos os filmes. Ele caprichava nas produções dele, sabe? Uhum. E o Histórias que Nossos Bebês Não Contavam. Histórias que Nossos Babás Não Contavam. Ah, também vocês trabalham nesse filme. Eu me diverti muito fazendo aquele filme. Uhum. É uma superprodução aquele filme. Uhum. Você assistiu? Sim, várias vezes. O Aníbal... Olha... Eu sempre respeitei muito o Aníbal como produtor. Uhum. Sabe? Porque ele... Ele era profissional na área, sabe? E o Oswaldo de Oliveira? Que você... Ele dirigiu esse filme? O Oswaldo. Era um diretor de fotografia também importante. O Oswaldo... Até ele... Ele sempre se considerou padrinho da Ana Paula, da minha filha. Ah, é? Porque ele... Ele foi com o Robertinho no cartório para registrar a Ana Paula. Uhum. Então, ele sempre teve a Ana Paula como... Você é minha filhada. Uhum. Elas iam comigo na produtora, quando eu encontravam ele. Ele falava... Vem dar um abraço no padrinho. Ela morreu do medo dele. Porque ele era grandalhão. Esquisitão dele. Ela era pequenininha. A Ana Paula morreu. Ela viu... Ela via o Oswaldo. Ela se escondia. Eu não quero ficar com medo do Oswaldo. Ele falava... Ah, eu tinha aquele jeito dele. Mas o Oswaldo era muito jeito de boa também. É? Eu aprendo carcaça. Isso. Mas olha... O pessoal... Eu nunca vi uma filmagem dele. O pessoal falava que ele trabalhava... Xingava? Que ele trabalhava e tinha que ter uma garrafa de whisky do lado. Não bebeu. É, que ele... Na hora de montar ele não... Não tava bebendo ou você não... Eu... 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 Foi... Quando a gente fazia edição de som... Nem sempre o diretor ficava acompanhando. Uhum... O que que eu fazia antes de editar o som? Uhum... O diretor vinha comigo. Uhum... Eu sentava... Assistia ao filme. E eu ia anotando... Cada sequência, eu ia anotando... Cada... Cada ruído que tinha que entrar naquela cena ali. Uhum... Cena por cena. Eu anotava. Fazia um relatório de cada cena. Uhum... Aí eu falava, bom, aqui, o que você quer que eu coloque aqui? Se eu pusesse aqui, se fizer aquilo ali. Então ia dando e trocando ideia, assim, e o som que eu ia colocar ali. Entendeu? Porque não tinha som nenhum. Era filmado todo mundo, né? O Caçador de Esmeralda você chegou a fazer também? Não, o Caçador de Esmeralda teve um... Eu tava fazendo um trabalho, eu não sei se era... Que também foi uma superprodução, mas não deu muito certo. Eu não sei se era o filme do Adriano. O que eu tava fazendo, porque eu usava muita movilidade do Aníbal, né? Eu alugava, emprestava pra eles, sei lá como que era o acordo deles, né? Então eu tava fazendo um trabalho lá. E... Aí que você me perguntou, né? Do... Sim, desculpa. A gente tava falando do Massaíne, dos trabalhos que você fez. Se você tinha feito o Caçador de Esmeraldas também foi uma grande produção do seu Oswaldo na época. Eu acompanhei aquela produção inteirinha. Eu tava lá na produtora. A secretária de produção era uma grande amiga minha. Eu nunca mais ouviu essa minha amiga. Saiu do cinema, abandonou e nunca mais... E a produtora do Aníbal sempre foi ali no Edifício Soberano, onde é até hoje? No Edifício Soberano, não. No Edifício Soberano. É o nome, nem sei o nome do... É, 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 o 173. É, é, até hoje eu acho que eu falei lá, né? Sim, 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 sim. Aí, né? Ele, ele, é, é... Quando tava fazendo outro trabalho lá, que tava usando a boviola lá dele. Uhum. Eu acho, eu acho, eu acho que ia ver se é o filme do Adriano, eu acho. Não me lembro o filme. Se localizar a data do... Aliás, eu tô com ele gravado aqui pra assistir. O Caçador de Esmeraldas. O Caçador de Esmeraldas, tá. Mas esse filme, acho que perdeu, né? Não foi um filme que deu uma grana. Não. É, enfim, uma super produção. Porque uma série não brincava com isso. Seus Waldo. Então, aí, aí, aí o que aconteceu? Eu tava trabalhando, né? Eu fazia comercial também já, né? Nessa época, né? Aí o Aníbal veio pra mim. E aí, Dallete, quer montar o Caçador? Opa. Claro que eu quero. Eu acompanho toda a produção do filme aqui dentro, né? Tô vendo tudo acontecendo. É claro que eu quero. E aí? Peraí, vamos, 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 vamos combinar, né? Aí, quando eu, eu não lembro o valor, mas o valor que ele ofereceu pra eu fazer o trabalho. Eu falei ali, irmão, o que você quer me pagar pelo filme, eu ganho muito mais disso aí por semana. Eu não vou ficar meses aí pendurado aqui no teu fim pra eu preciso me pagar. Eu vou chutar o valor, vai. Não é esse valor. Vai, vinte mil reais, vai. Vai, tu paga vinte mil reais. Vinte mil reais. Ele gostava de fazer trabalho com valor fechado. Entendeu? Valor fechado. Ah, o Roberto tem muito prejuízo com isso aí, sabe? É, o Roberto era o montador, acho que oficial da Cinedinelli. Tem uma época que todos... O bem notado, que nem você falou. O bem notado, que nem você falou. O bem notado, ele fazia, né? Então, o bem notado, eu não sei se foi o Roberto. Eu acho que foi o Roberto. Será que foi o Roberto? Sabe que eu não lembro se foi ele que morreu com o bem notado? Eu não lembro se isso, honestamente. Aí, né? Ele... O valor que ele me ofereceu, eu falei assim, Aníbal, se tu me saiu, o valor que ele está me falando aí pra mim, você está me ofendendo, me falei pra ele. Eu gostaria muito de trabalhar nesse filme. Mas, olha, eu não tenho muito trabalho de graça, não, Aníbal. Esse valor que ele está fazendo, se eu tiver oferecendo pra mim, vai trabalhar de graça. Hoje em dia, se paga muito mais por semana, o que você está me oferecendo é pelo filme. Tá doido? Obrigada, eu não quero, não. Eu recusei de fazer o filme. E aí, ele brincou, como assim, é, azar seu, você pode ganhar prêmio com esse filme. Eu disse, quem disse pra você que o trabalho pode ganhar prêmio? Eu disse, Aníbal, eu tenho experiência de que tinha que ganhar prêmio nesse Brasil. Sabe? Eu acompanhei, eu vi. O próprio, o próprio, o próprio, o próprio, o próprio José Mundo Duarte me contou o que aconteceu com ele. Ele me contou o que fizeram com ele quando ganhou a Palma de Ouro. O boicote que ele sofreu, aqui, com o pessoal todo, no cinema aqui, que ele teve que ir embora pra França, pra, se ele quisesse continuar trabalhando, entendeu? Sem falar uma palavra de francês. Ele me contou, o próprio Gonçalo me contou, que ele aprendeu, o francês que ele aprendeu, foi lá na boca, com as prostitutas na boca. Ele foi morar na boca, lá na boca do lixo da França. O francês que ele aprendeu, foi com as prostitutas na boca, do lixo lá de Paris. Então, ele foi trabalhar lá, ele foi pra continuar trabalhando, porque, no Brasil, fecharam as portas pra ele. Assim, como fechado pro Robertinho, quando ele ganhou, quando ele ganhou os prêmios todos, do, do, do... Que o único que ele foi buscar naquele ano foi o... O governador do estado, que a senhora falou. O governador do Brasil, que era um monte de... Ele nem, ele queria nem saber. Entendeu? Aí, eu vi o que o Robertinho aconteceu. Eu tava, foi depois que a minha, que tava grávida minha filha, da minha primeira filha, O Robertinho ficou um ano inteiro sem conseguir um filme pra montar. Ele foi vender título de clube, pra ganhar algum. Mas era premiado, reconhecido um filme, vamos dizer, muito bom, né? Nem era um filme erótico, marginal, era um filme policial, um filme sério. Tarsísio, Baitelenco, Darlene. Darlene Glória, Vera Gimenez, enfim, e... Não, e foi boicote com o Robertinho, uma sacanagem com o Robertinho. Sabe quem que a gente... Gente... Ah, e se esse homem não tá no céu, acho que ninguém mais tava. Alguns servantes, sabe? O que que aconteceu, né? Ninguém dava trabalho lá, não. Eu morava aqui, em Sobrado, aqui em cima. Eu cheguei, nós chegamos recebendo a hora de despejo, como quem vinha pra pagar aluguel. Uhum. Amigos nossos, que pagaram nossos aluguéis. Amigos nossos, que nos ajudaram. Nem era de cinema. Amigos pessoais nossos que pagaram aluguel nossos, pra eles não se despejaram da casa que morava aqui em cima. Uhum. Aí... Teve uma noite... Aparece o Augusto Cervantes, na minha casa. Aqui na Lapa? Aqui, nesse Sobrado, aqui em cima. Há duas coisas aqui. Literalmente, duas coisas aqui. No lado da Igacia aqui. Uhum. Aí aparece o Augusto lá em casa. Meu... Eu não tinha pó de café pra fazer um café pro Augusto. Uhum. Eu não tinha. O Robertinho tava sem trabalho, eu tava... Eu tava grávida, eu já tinha tido minha filha. Acho que eu já tinha tido a minha filha. Uhum. Ele ficou... Eu sei que foi um ano inteiro que ninguém dava trabalho pra ele. Uhum. No cinema, senhora? No cinema, é. Uhum. Ele não conseguia, ele tentando aqui, tentando ali. Ele naquela depressão que ele tava, sabe? E... Então, era uma coisa assim, foi uma... Foi uma canalice que fizeram com o Robertinho. Uhum. Que fizeram com a São Duarte. Essa história tem que ser contada, essa dançada. Uhum. Porque bem pouca gente sabe dessa história dançada. E eu sei dessa história porque ele me contou. Uhum. Ele me contou pessoalmente, a São Duarte. E com o Robertinho, eu passei por isso com ele. Então, eu sei como é que foi. Uhum. Uhum. Aí... O Augusto foi lá... Aí o Augusto aparece na minha casa. Uhum. E eu ali, converso aqui, converso ali. E eu pensei, meu Deus do céu, o que o Augusto vai fazer aqui, né? Uhum. Eu fiz um café pra oferecer. Aí eu tinha limão, fiz uma limonada pra ele. Uhum. E dei uma limonada pra ele tomar. Tomou tal. E papo veio e já foi. Mais tarde, mais tarde ele ia embora. E papo, 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 papo. Aí na hora que ele foi embora, o Augusto saiu na calçada pra acompanhar o teu carro, né? Ele entrou no carro, ali, 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 ele ligou o outro. Aí o Robertinho abaixou assim, né? Sabe quando ele abaixou o pé da janela no carro? Que tava conversando, um assunto, sei lá. Que ele, ele, aí ele pegou, da repente ele ligou, fez assim, no meu Deus do Robertinho e foi embora. Pôs no bolso dele um, um dinheiro. Quando, quando a gente entrou, era um cheque. de uma boa, de uma grana, que deu pra quitar todas as nossas contas. Uhum. Esse foi o Augusto Cervantes. Uhum. Tá? Pra você ter uma ideia de quem era esse homem. E o Robertinho nem trabalhando não tava. Ele não tinha, não tava, não tinha trabalho naquele momento com o Robertinho pra dar pro Roberto. É bem provável que o Roberto tinha conhecido o Augusto lá do Mojica, né? Não sei. Porque o Cervantes foi bem próximo ao Mojica, enfim. Eu acho que foi, foi próximo. Aham. Então, ele e a, aquela sócia dele, como era o nome dela? A Georgina? A Georgina, conheci ele. Que era esposa do Augusto. Eu, 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 eu não era, mas não era esposa dele. Ah, não era esposa. Aham. Olha, eu não sei se era, se era esposa. Eu acho, eu acho que casar não, eu sei que eles eram muito amigos. Uhum. Os filhos dela, tinha um casal de filhos, até o filho dela esteve naquele incêndio do Andraus. Uhum. O filho dela foi um dos poucos que saíram vivos do Andraus. Ah é, olha só. Eu fui visitar, inclusive, o filho dela quando ele saiu. Ele tinha vinte e três anos, vinte e três anos. Menino que saiu de lá, ele foi um dos poucos que conseguiu sair dele. Por cima. Só que ele que, de um dia pro outro, quando eu fui visitar ele, caiu o cabelo dele branquinho, 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 branquinho. O cabelo dele ficou branquinho, branco, branco, branco. Não tem aquele estresse todo do que eles passavam. Uhum. E o Augusto, simplesmente. A primeira TV que eu tive, foi o Augusto que deu. Uhum. E era uma televisãozinha preta e branca assim. Aliás, aquela TV pra mim, eu não sei pra quem foi a TV, mas foi uma pessoa muito importante pra mim. Uhum. Porque, pra mim, aquilo era uma relíquia. Sabe? Era uma televisãozinha preta e branca assim. Uhum. Porque a TV que a gente não tinha dinheiro pra ocupar uma televisão preta e branca. A senhora trabalhou com o Massaíne, com os Cervantes, quais outros produtores? Com o Galante, com o Palácios, com algum outro? Não, não, não. Nunca trabalhei, né? Com nenhum deles. Uhum. Era mais lá no Massaíne. No Massaíne mesmo. De produtor, vamos dizer. Produtor, não. O Ciro também. Ciro Del Nero. Não lembro o nome dele. Que fez o... Que fez o do... Ciro Carpentieri? Carpentieri. Ah, a Noite dos Morais, não é isso? A Noite dos Duros. Ah, tá. Que a Noite dos Duros é esse que trabalha o... Você trabalhou com o Adriano? Quantos longas da Lerte também? O Adriano Sturti. Eu me lembro que foi um. Foi a Noite dos Duros. Foi a Noite dos Duros. Era um filme cheiro pra época, assim. Era um filme legal que você falou. Era um filme legal. Assista o filme que você vai ver. Uhum. Tenta, tenta ver o filme. Mas todo dia que tem uma coisa erótica, né? Ah, mas senão não exibia. Senão não exibia. Senão não exibia. O cinema exigia. Uhum. Tinha que ter nome erótico. Sabe? Olha os filmes do... Olha os filmes do... 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 Isso era outra coisa. E tinha que ter alguma... Alguma cena... Alguma cena... alguma sequencia de sexo. Uhum. Não era explícito. Sim, sim, sim. Não era fazer conta. Mas isso não te incomodava trabalhar esse tipo de filme, também? Mas nem... Mas nem os gravadores treparos. Porque era por nozão. Por nozão bravo mesmo. Eu sempre conseguia manter uma distância, sabe? Eu não misturava adalete pessoal e adalete profissional. Tanto é que eu comecei a falar do Adalto, que ele brincava comigo, que eu fazia muito comercial. Eu estava muito no Zankovski, né? Ele falava assim, um dia, Adalto, eu vou fazer um sexo explícito. Eu duvido que você tenha coragem de montar. Eu disse, ah, então faça. Faça e o primeiro que você fizer, ele fez até um policial, né? Mas tem uma sequência explícita no filme. Porque eu não lembro o nome do filme. Eu não me lembro. Tá no MDB. Se você procurar, você vai ver. Tá lá. Eu nem lembrava daquele filme. Um dia eu fui xeretar lá, tá lá. Nossa. Mas não é, não, não. Eu não lembro. O Adalto fez bastante explícito, né? O Adalto tem uma filmografia longa. Ah, eu sei. Mas esse filme que eu estou falando, foi muito antes de fazer. O Impero das Taras, não. Esse que eu estou falando, foi muito antes de começar a fazer isso. Mas teve muito filme... É porque assim, tem muita gente que trabalha num filme e era lançado com outro título. Mas você, quando montava... Tinha filme que você montava com um título e era lançado com outro? Geralmente, sempre, sempre se trabalhava com título provisório. Sim. Não era o... Já se sabia que era... Era provisório. Depois é que, quando eu era pra... Era de lançamento que eles iam, via o roteiro, qual era o filme. Que aí que bolavam e botavam outro título que eles achavam que valia a pena, né? Tinha que ter título comercial se não podia, né? Mas o Ariella, você estava com o Roberto quando ele montou, não? Não, o Ariella não, não trabalhei. Ah, você não trabalhou, tá. O Ariella, eu assisti uma filmagem do Ariella. Tá, tá. Mas foi um dia que eles iam fazer uma filmagem lá no Casarão, lá. Tava até a Nicole, né? Uma rovinha ali, decretada. Aham. Nossa, a Nicole era muito bonita, viu? Uhum. E até um dia até... Até que eu já comentei com ela, que eu achei muito antipático aquele dia. Ah, é? Você achou? Mas não é. Depois de um tempo, eu entendi. Uhum. Ela ia começar a filmar, ela tava concentrada. Ela tava muito concentrada. Porque o ator se concentra muito antes de entrar em cena, né? Uhum. Então ela não tava conversando com ninguém. Ela passava do lado. A gente tava nem na cara da gente. Naquele momento, você achava que eu ia ser nós, que é antipática, né? Eu tenho amizade com a Nicole. Aham. No Facebook. Sempre se comunicando, né? Uhum. E o Tony, você conheceu pouco? O Tony Vieira, que a senhora falou. Nunca trabalhou. Eu tinha amizade. O Tony me chamava de minha irmãzinha. Uhum. Eu adorava o Tony, o Tony Vieira. Uhum. Adorava. E o Tony Vieira morreu de desgosto. De desgosto, a senhora acha? De depressão, talvez? De depressão, por conta do Collor, que quando o Collor entrou, que ele tomou o dia todo e tal, e tal. Ele veio na produção, filmando. Parou tudo. Porque muita gente fala que o Tony morreu de AIDS, né? Se espalhou assim. Eu nunca soube dessa história de AIDS. Uhum. Uns falavam que ele morreu de tanto bebê. Uhum. Que bebia muito. Mas até falavam assim, gente, se ele morreu de tanto bebê, foi de desgosto. Uhum. Ele tava no meio de uma produção e parou tudo. Ele não conseguiu, nem sei se ele conseguiu terminar aquele filme. Mas, naquela época, a galera da boca, né, Dalete, acho que o álcool era uma coisa socialmente mais aceita, assim, né? É, mas sabe o que acontece? A galera bebia muito, né? Não sei. Mas a diferença que eu falo, que eu falo assim, que o pessoal do cinema era cachaceiro, mas droga... Uhum. Nunca nem vi, você não viu. Muito difícil. A droga não lavava no meio da publicidade, do comercial. Uhum. Era pesado. Uhum. Era pesado, meu amigo. Mas na boca, não, por incrível que pareça. E você, como que era, por exemplo, você era mulher, você trabalhou, circulou ali, como que era conviver com a galera que era da marginalidade, ou que do... Ninguém mexia com ninguém. Tinha um código de conduto, o pessoal do cinema. Eu existia respeito, sabe? Era uma coisa tão bonita de se ver. Olha, eu saía de lá, eu saía da boca, meia-noite, uma hora da madrugada, eu ia a pé dali da Triunfo, eu ia a pé até São João, pegar o ônibus de São João. A pé, sozinha. Sozinha. Olha, já depois, já de... Quando eu tava já ensinada, acho que era em 2000, mais ou menos. Uhum. Que eu tava fazendo umas parcerias lá com o Gaúcho, no Porto do Sul. E tava produzindo umas curtas lá, documentário e tal. Era parceria mesmo, sociedade mesmo. Eu não vi ele, né? Fizava até um... Fizava até interessante pra LG. Direto pra Coreia, o filme. Uma única vez que eu saí, tava até... Tinha chovido, tava aquela garoa, sabe? E era a época ainda do... Que no ônibus você pagava com tic, te lembra? Que o tic que você pagava. Aí eu saí de lá, de lá da produtora. Aí eu saí da produtora do Aníbal, lá do Porto do Aníbal, eu me lembro. Da Triunfo mesmo. Eu não me lembro se era o filme do... Será que era o filme do Fawzi? Eu não me lembro qual filme que era. Eu saí, tava tudo vazio. Porque eu conhecia todas as prostitutas. Eu conhecia todos os travestis. Conhecia todo mundo, né? Todo mundo se conhecia lá, né? Daí se respeitava. Aí teve essa noite que eu saí, tava muito... Aquela cauda fria. Aí eu fui para o guarda-chuva, tava no caminhão e tal. Passei um jogo pegar um ônibus. Deve ser uma hora da madrugada, por aí. Um travesti. Alto, magro. Feio, pitadinho. Chegou pra mim. Vai, dá dinheiro aí. Dá dinheiro aí. Sai fora, meu. Que dinheiro. Que dinheiro. Sai fora, meu. Que dinheiro. Vai embora. Sai fora. Mas tava tão desse jeito, meu. Sabe? Mas foi uma coisa instintiva. Sai fora, tá? Aí eu vi que ele continuou andando, caminhando e pedindo. Ele guarda-chuva. Tava assim, desagasalhado. Dizia que tava com frio. E a única coisa que eu tinha... Eu tinha dinheiro na porta. Mas eu tinha... Eu já tinha, já fazia, já dava com... 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 Na... 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 No bolso. Já colocava um passe de ônibus no bolso. Pra ficar ali com carteira... Eu já tinha sido roubada ali. Em... Em ônibus, né? Já chegaram a me roubar mais bem no ônibus. Então eu já andava com o passe no... Aí eu lembrei do passe. Ele falou, olha, a única coisa que eu tenho... É esse passe aqui. Pega esse passe aqui. E sai fora. Ele pegou. Ah! Valeu, tia. Pegou e foi embora. Aí quando eu fui no outro dia. Tinha um amigo que mora, que trabalhava muito lá no Capelo do Sul. que ele fazia concertos o cara que era muito muito no outro dia ele morava lá no prédio ele morava no prédio no edifício soberano era naquele no outro lado era o que ficou o Chico uma época não é esse prédio? era dois prédios era um outro prédio dois ou três andares aí esse rapaz que fazia um monte de concertos ele fazia assim de eletricidade ele fazia muitos concertos naqueles hotéis que tinha por ali ele era muito quase o nome dele me veio um nome puto ele era muito amigo da gente aí no outro dia quando eu fui aí aí eu falei bom eu comentei com ele estava na própria sufo eu comentei gente ontem tomei peça um sufoquinho aí ontem à noite aí eu estava indo embora o que aconteceu? eu falei uma travessia aí uma empadrada ali querendo que eu pudesse dinheiro e tal aí eu contei a história aí ele nossa quase que lembrei o nome dele novo aí ele falou pra mim como é que ele era? aí eu descrevi assim, assim, assim vamos fazer o seguinte eu estivesse aí vamos parar lá na esquina que eles estão tudo por ali agora então se ele estiver por ali discretamente você aponta ele pra mim pra saber quem foi que mexeu com você aí eu vi o cara e falei eu falei se ele não foi ele? não ah, então tá deixa comigo assim você não vai ajudar dele não, né? eu coitado que tá aí eu não quero que você ajudei dele não o cara ele estava olha estava muito frio chovendo o cara não tinha não tinha um passe pra ir embora pra casa dele não vai nem pro passe do ônibus entendeu? então não não quero que eu ajudei a dele não não eu vou judiar eu não vou judiar não aí quando fui no outro ele chegou pra mim e falou olha aquele lá não vai incomodar mais não tá disse por quê? porque eu cheguei nele ele sabe que eu sou muito conhecida aqui respeitado por todo mundo aqui e ele não era um cara violento ele era respeitado porque ele consertava os hotéisinhos lá fazia aqueles bicos fazia bico fazia favor pros caras né aí ele falou assim professora você mexeu com uma grande amiga minha e eu não gostei então agora você mudar de lugar sai fora daqui o cara foi embora nunca mais eu ir agora tem uma outra vez também eu saindo de lá também tarde assim e tal nunca tive medo como é que foi? foi foi ontem 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 que eu fui que eu tinha que ir embora que era umas nove anos ó cuidado você vai embora agora gente eu falei cuidado pra mim pra quem trabalhou na boca na boca saí de madrugada da boca saí de lá da liberdade descia toda a liberdade atravessava por baixo de viaduto de viaduto lá de mexiga todo morador de rua dormindo ali já me conhecia oi tia tudo bem aí tia eu sempre sempre me dei bem com esse pessoal daí então eu sempre aprendi de madrugada eu aprendi de sair dez horas da noite andar na vila romana dez horas da noite ah me poupe né aí né ela foi meu primo eu tava na Lapa anteontem eu tava lá no shopping da Lapa né aí já era mais nove horas da noite né e eu tive que falar com o meu primo né que ele tinha vindo aqui essa semana aí ele falou assim olha onde você tá eu tô aqui no shopping na Lapa o que você tá fazendo na rua uma hora dessa vai embora pra tua casa me poupe olha se eu soubesse o que eu fiz na vida nas madrugadas ia a pé sozinha atravessar atravessar de lá do bexiga até a praça Ramos sozinha três, quatro horas da madrugada fui pegar o ônibus agora eu saí da boca lá da boca e quando eu tava fazendo o filme do em 2000 já tava começando já os os noia lá né eu saí de lá meia noite eu dava preferência de ir trabalhar à noite uma vez uma vez o o o falou pra mim ela se não vê novela né porque você chega aqui na produtora na hora que tá todo mundo indo embora eu falei Fawzi eu normalmente eu prefiro trabalhar à noite o meu trabalho eu tava remontando todo o filme né porque o outro montador tava perdido no espaço né ele não entendia inglês pintava tudo em inglês e ainda tudo filmado em 16 minutos o cara não tinha prato de trabalhar você montou o ritual da morte né Adalete você trabalhou eu remontei eu remontei ele inteirinho você trabalhou com o Fawzi só dessa vez desculpa e foi legal trabalhar com o Fawzi como que era ele eu gostei difícil trabalhar com o Fawzi mas eu gostei porque eu gostei de trabalhar com o Fawzi porque é um cara que sabia o que ele queria é um cara que entendia da linguagem ele sabia o que ele queria ele entendia o que ele fazia você entendeu porque eu peguei o diretor porque eu pedi o espaço você entendeu é complicado você pegar o cara que não tem que pensa que sabe e realmente não sabe aí é complicado o Fawzi ele era difícil eu fiz trabalhar com ele mas o que aconteceu ele saiu de lá uma noite é lindo